Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Esse é um momento muito especial na nossa abertura do oitavo encontro do Lab Qualiseg, um evento hoje, nesse ano de 2021, em plena pandemia internacional. A gente quer agradecer já de antemão a todos os presentes, a todos que estão entrando agora aqui no canal, e agradecer em especial a todos os palestrantes que estarão conosco nessa noite. Esse evento tem uma história importante que eu, como coordenadora do Lab Qualiseg, um programa de extensão da Universidade Federal Fluminense, integrado ao grupo de pesquisa do CNPq, que é o JEP, Lab Qualiseg, é um laboratório de inovação em tecnologias educacionais, voltadas para o contexto da segurança do paciente e da qualidade do cuidado. Ele tem uma história na Universidade Federal Fluminense, quando iniciamos o trabalho, ainda antecedendo o 2013, o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tem o foco de disseminar a cultura de segurança, e principalmente desenvolver ações para a formação profissional, e contribuir também com a formação dos profissionais, seja na educação continuada ou na educação permanente. Então, nós estamos numa noite muito feliz, porque a gente tem uma história de 10 anos de encontros presenciais, encontros importantes, que vocês podem acompanhar imagens e fotos nas nossas redes sociais, do Lab Qualiseg. E esse ano, de frente a todas as dificuldades, desafios que a gente tem em plena pandemia, a gente conseguiu fazer um evento internacional. Então, a gente não faz um evento internacional sem o apoio, sem a parceria das pessoas. Então, eu quero registrar nessa abertura, meu profundo agradecimento à Sobraspe, que eu não sou membro, na Sociedade Brasileira da Qualidade do Cuidado, Segurança do Paciente. À Rebraenspe Nacional, que vem também nos apoiando, em especial à Rebraenspe Rio, onde também sou membro e pertenço ao grupo, e fui gestora da Rebraenspe em 2014, 2016. Agradecer a parceria também da UFRN com a Quali Saúde, que está aqui também representada. Agradecer a parceria de todas as pessoas que estão aqui, representadas como palestrante, que vem trazendo os conteúdos importantes, e são referências da Anvisa, a referência da Ariadne Labs, e também da nossa representante da Unicef. Então, assim, da colaboradora da Unicef. Então, assim, nós estamos com um evento mais do que especial. E algo, assim, muito especial do Lab Quali Segue é a nossa informalidade. Então, a gente quer realmente fazer um evento para vocês, e com a participação de vocês. O Lab Quali Segue, nesses 10 anos, ele conseguiu a gente imaginar o número de pessoas que se formaram na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, no município de Niterói, e que essas pessoas hoje são multiplicadoras. E hoje, a gente tem um tema relacionado ao parto seguro, que tivemos agora o dia 17, como marco importante, e a gente sempre diz que dia de segurança é todos os dias, e esse dia, que foi falado imensamente sobre o parto seguro, traz a gente inúmeros questionamentos. E esse evento de hoje traz esse assunto, traz esse tema super importante, e vai tratar do checklist do parto seguro. Então, a gente convida, eu já vi que as pessoas já estão pelo chat colocando boa noite, eu peço aí a todos que coloquem de onde vocês são, as instituições, os estados, o país, porque a gente já sabe que nós estamos com uma representação internacional de vários inscritos, e aí a gente gosta sempre de saber de onde vocês estão. E agora, assim, já agradecendo, fazendo essa abertura super emocionada, e muito orgulhosa dessa noite, muito grata por todos aqui que estão participando, eu convido a professora doutora Cláudia Messias, membro do Lab Qualiseg UF, parceira de trabalho, e que vem aqui trazer, ela é a nossa referência na maternidade segura, e eu passo a palavra para você, Cláudia, para que a gente comemore esse início aí de evento. Boa noite a todos, obrigada, Karine, mais uma vez. Muito feliz de estar aqui nesse dia de comemoração, como representante e membro do Lab Qualiseg, do nosso grupo de pesquisa, e fazendo essa comemoração em parceria com grandes deparceiros, Ariadne Labs, Qualis Saúde, e os grupos que estão aqui conduzindo esse momento. Esse momento vai ser muito importante e significativo, já que a temática, haja parto seguro e respeitoso. Haja agora parto seguro e respeitoso. Esse é um momento muito importante dessas discussões, e estaremos aqui trazendo perspectivas para a gente conhecer um pouco mais e falar um pouco sobre esse assunto. Então, Karine, vai ser uma noite de muito aprendizado, de muita discussão e diálogos aqui de parceiros, de uma rede que a gente está montando para a gente conduzir esse momento de implantação, implementação do checklist em todo o Brasil, diante de estatísticas tão ruins da mortalidade materna e neonatal. Então, vai ser um momento, estou muito feliz e muito emocionada com esse momento de estar tendo a oportunidade, um momento tão difícil da pandemia, a gente conseguiu trazer pessoas importantes para falar dos trabalhos e das suas experiências em relação ao checklist do parque seguro. Muito obrigada, Karine. Mais um momento importante do nosso Laboratório de Inovação, Tecnologia e Saúde. Muito bom. Eu que agradeço a Cláudia, você com a sua força de trabalho, com a sua competência, em todos os momentos, nos ensinar bastante aqui também. E aí, a todos que estão aqui, eu vou deixar a condução para a professora Cláudia Messias e vou estar aqui por perto, conduzindo aqui nos bastidores. E peço aí, que a gente já está vendo, eu quero muito agradecer ao Brasil, todos os estados aqui representados, e que, já avisando, já teve perguntas, nós temos os certificados dos participantes que serão emitidos logo no final, nos momentos finais, a gente vai estar passando aqui um link de frequência. Esse link de frequência, automaticamente, vocês acessarão os certificados na própria plataforma do site da UF. Então, vocês vão ficar bem à vontade. Aguardem, que nós temos momentos inesquecíveis aqui e vocês vão participar com a gente. Então, boa noite e vamos seguir. Cláudia, agora é com você. Obrigada, Karine. Como a Karine disse, nós temos aqui uma característica, né? O nosso grupo, uma questão informal. Então, o que faz a gente desenvolver são vocês que estão aqui presentes, dentro do chat, e os nossos parceiros aqui. Então, diante disso, eu tenho a honra de fazer esse convite, para fazer a abertura da nossa mesa, numa mesa virtual, a nossa parceira, Magda Machado de Mirada Costa, que é mestre em gestão da qualidade e serviço de saúde, especialista em regulação da vigilância sanitária, e gerente da gerência de vigilância de monitoramento de serviços de saúde da Agência Nacional da Vigilância Sanitária da Anvisa. Gostaria que Magda viesse compor conosco aqui agora, neste momento. Obrigada, Magda, pela presença. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Parabenizar aí vocês. Magda? Está me ouvindo? Oi, deve ter congelado um pouquinho a conexão. Isso faz parte hoje aqui. Sim, porque teve uma ventania, né, Karine? Durante o dia. Então, a gente está com as sessões de internet bastante complicadas. Aqui no Rio de Janeiro foi bem complicado. Eu caí? Alguém caiu? Eu achei que tinha sido vocês. Não, fica tranquila, Magda. E outra coisa, aqui a gente tem prevenção de quedas. Então, a gente está na meta de segurança. Então, está tudo certo. Não, nem falo. Mas, em resumo, eu só queria agradecer pelo convite, parabenizá-los pelo trabalho aí do LabQualistar. Segue, parabéns aí pelos 10 anos de trabalho, pelo oitavo evento. Desejo realmente muitos anos ainda de luta, de felicidades aí para todos vocês. Continuemos juntos aí para a melhoria da segurança do paciente e da qualidade nos serviços. O trabalho de vocês é exemplar e nos deixa muito felizes. Muito obrigada, Magda. Eu preparei uma apresentação. Agora, eu vou ter fé que vai dar certo, né? Vamos lá. Fica tranquila. Coloca aí e a gente está aqui aguardando. A gente está em casa. A gente está em casa com todo mundo junto participando. Vamos lá. Minha internet estava ótima o dia inteiro. Hoje, ela resolveu. Faz agora. Deu certo aí, gente? Vocês estão conseguindo ver a tela cheia? Já, já estou colocando aqui você. Perfeito, Magda. Joia. São só um pouquinho de slides. É só para a gente falar um pouquinho do trabalho que a Anvisa vem desenvolvendo aí no nível nacional, né? Junto aos estados, o DF. A nossa missão é justamente essa. É proteger e promover a saúde da população intervindo sobre os riscos. Não só em relacionados aos produtos, como também aos serviços sujeitos à vigilância sanitária. Isso de forma coordenada com estados, DF, municípios e os próprios serviços no sistema único de saúde. Dentro das várias áreas que existem hoje na vigilância sanitária, a nossa trabalha especificamente com serviços de saúde. E a nossa área de vigilância e monitoramento, ela tem uma abordagem específica para a parte de eventos adversos associados à assistência à saúde e às infecções relacionadas à assistência à saúde, resistência microbiana e surdos. Fazendo o que? Atuando principalmente na questão da vigilância e monitoramento desses eventos adversos e como agir no nível nacional e regionais e locais para ações de prevenção e controle. Especificamente para a parte de controle de infecção, no nosso país, desde 1983, é obrigatório existir um programa de controle de infecção. Posteriormente, teve uma nova norma do Ministério da Saúde, obrigando não só a questão da existir o programa, como também as comissões de controle de infecção. E com o advento da criação da visa, em 1999, essa atribuição de coordenadora do Programa Nacional de Prevenção e Controle das Infecções migrou para a agência. Então, hoje, essa estrutura que nós temos para a questão de prevenção e controle das infecções, que também são eventos adversos, que acontecem no nosso país e em todo o mundo, de altíssima repercussão para a nossa saúde do país. Então, a Anvisa no nível nacional, as coordenações de Estado, DF, município, no seu nível local, organizando todo esse processo, tanto a vigilância, o monitoramento, a questão do trabalho de prevenção. E as comissões de controle de infecção dentro dos serviços de saúde. Então, o que a gente traz é, desde a criação da Anvisa, nós já temos uma série de ações voltadas para a questão da segurança do paciente. Com foco na questão das infecções, prevenção dessas infecções, vigilância e monitoramento. Mas com a criação da Aliança Mundial da Segurança do Paciente, né? Então, nós fizemos uma série de ações já concatenadas aí com as ações da OMS, até que, conversando aí muito dentro do país, para que existisse realmente um programa nacional de segurança do paciente, felizmente, em 2013, foi publicada. Então, a portaria é 529. E a série de protocolos básicos de segurança do paciente, que é de amplo conhecimento de todos. Aqui dentro da agência, nós evoluímos em relação às normativas. Nós temos aí uma série, mais de, assim, seis dezenas aí de normas voltadas para as boas práticas, né? Da segurança do paciente, para a melhoria da qualidade, dentro das normas específicas da vigilância sanitária no nível nacional. Só que isso precisava ter uma normativa específica para tratar da necessidade de execução desses planos de segurança do paciente, né? Focadas nas estratégias para ações de gestão de risco, né? Desenvolvida focada a serviço, ampliando, inclusive, as ações de prevenção e controle de infecção para todos os serviços abrangidos por essa norma. Então, essa norma, além de criar o organismo, que é a capacidade organizacional, que é o núcleo de segurança do paciente dentro do serviço, ele traz, então, atribuição também de conversar com outros públicos, outros grupos dentro do serviço, para tratar da questão da segurança do paciente. E, além de desenvolver o plano de segurança do paciente, vigiar os incidentes dentro do serviço, obrigatório também a questão da notificação dos eventos adversos, e aí, com prazo, né? Para fazer essa notificação de forma mensal, então, para a agência. Então, esse é o desenho que nós temos hoje, né? Focado na questão da vigilância sanitária, que tem desenvolvido importante trabalho aí, é um visa no nível nacional, os núcleos de segurança do paciente em estados, no DF, em municípios, já organizados para dar conta dessas atividades desenvolvidas pelos núcleos de segurança do paciente. O cadastramento, a vigilância, a notificação, todo um trabalho de prevenção de evento adverso, de investigação dos eventos que aconteceram, e a inclusão de barreiras para evitar que novos eventos venham a acontecer. Então, nós disponibilizamos um novo formulário dentro do Notivisa, né? Um novo módulo dentro do sistema Notivisa, para receber as notificações com foco na questão das falhas relacionadas à assistência à saúde. E hoje, nós temos aí, né? Desde 2014, o acompanhamento dos dados por unidade da federação, os dados que são notificados, quais os principais incidentes que são notificados, qual é a faixa etária, né? Mais afetada por essas falhas, e o que é que nós podemos fazer, então, aí no nível nacional, e em cada uma das regiões, e dentro do próprio serviço de saúde, para evitar que essas falhas venham a acontecer novamente no serviço. Com foco específico no tema hoje dessa webinar, isso aí foi bem de forma ampla, e bem rapidinho para a gente falar um pouquinho do que tem acontecido no país, mas com foco na questão da atenção obstétrica e neonatal, nós temos uma resolução lá de 2008, que determina padrões para funcionamento dos serviços de atenção obstétrica e neonatal, que precisam ser fundamentados já lá em 2008, a gente já dizia, na qualificação, na humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de todos os riscos, tanto para os usuários, como para o meio ambiente. Essa norma é importante, porque ela é basal para todos os outros documentos que nós temos desenvolvido nessa área. Em 2014, nós publicamos esse manual, muita gente na época, né, teve conhecimento, trabalhou bastante com esse material, serviços de atenção materna e neonatal, fala sobre a questão da segurança e da qualidade, fala muito ainda, como implementar as ações focadas, né, nessa questão da atenção materna e neonatal, como fazer o gerenciamento da qualidade, uma atenção específica dentro dos centros obstétricos, nos serviços de atenção ao parto, né, e ao nascimento, e traz ainda nexos que falam exatamente do que a gente tem trabalhado hoje, né, dentro da notificação, os fatores contribuintes, como avaliar por que que aconteceram esses fatos, essas falhas dentro do serviço, então o material que eu convido para quem, né, quiser conhecer, é importante. Tem um outro material, né, que na verdade é um grupo de manuais, nós temos aí já no décimo manual aí desse material, né, segurança do paciente, qualidade dos serviços de saúde, onde existem vários temas, eu vou trazer aí um destaque, esse de 2017, que é o Medidas de Prevenção e Critérios Diagnósticos de Infecções Puerperais em Parto Vaginal e Cirurgia Cesariana, e esse também, esse já está na sua terceira edição, Critérios Diagnósticos de Infecção Associada à Neonatologia. Então, essa série de materiais, tanto de prevenção, como de critérios diagnósticos, é para apoiar realmente o trabalho desenvolvido pelos serviços de saúde, com foco na questão, né, tanto da parte obstétrica como neonatal. Nós também, desde, começamos a realizar essa notificação de uma forma nova, né, do país, começamos a fazer a vigilância de algumas infecções cirúrgicas, e lá, desde o início dessa notificação, desde 2010, nós conseguimos fazer, então, monitoramento nacional da notificação de infecções em parto cirúrgico cesariana. Então, todos os meses, todos os serviços que realizam os partos cirúrgicos, né, precisam notificar para a gente quantas cirurgias, né, cesarianas foram realizadas e quantas infecções estão relacionadas a esse procedimento. E também realizamos a vigilância para a UTI natal, né, então, fazendo aí esse acompanhamento da questão das infecções, estratificamos os bebês aí, né, em cinco faixas de peso ao nascer, e fazemos, então, acompanhamento de infecção primária de corrente sanguínea laboratoriamente confirmada, e também pneumonia associada à ventilação mecânica, nesses bebezinhos aí, né, estratificado por peso ao nascer. Esses dados, eles são analisados e apresentados, então, desde 2012, né, temos aí esses painéis analíticos no site da Anvisa, todos os dados estão disponíveis, hoje já conseguimos verificar, tanto para a UTI neonatal, aqui, as densidades de incidência, os percentis, as taxas de utilização de catéteres e de ventilação mecânica também, também conseguimos fazer estratificação por peso ao nascer, que a gente pensava isso lá atrás, como era complicado se isso fosse existir no país, mas isso é uma realidade desde 2012 no nosso país, e também temos tido uma crescente notificação em relação a essas infecções, né, no início os hospitais tinham bastante preocupação de o que vai ser feito com esse dado, né, de infecção cesariana, mas hoje a gente já entende que a gente precisa desse dado, precisa conhecer dessas informações, para poder agir, tanto lá no próprio serviço, né, porque é importante para ele essa informação, como também, também para o nível local e também para a agência conseguir fazer as ações aí no nível nacional. Uma dessas ações, a gente tem elaborado uma série de manuais, de, né, documentos, esse é um que é interessante, principais medidas de prevenção de infecção puerperal para parto vaginal, então traz uma série de ações que é bem resumido, bem interessante, um material bonito, faz parte de um kit, para explicar realmente para todos os profissionais, não só do controle de infecção, mas como todos os profissionais do serviço, como evitar essas infecções, e também medidas de prevenção para parto cesariana. Então, esses materiais estão todos disponíveis, então, no nosso portal, faz parte de um grupo de ações que nós temos desenvolvido durante esses anos, e agora, para o Dia Mundial da Segurança do Paciente 2021, né, com o tema, haja agora para o parto seguro e respeitoso, a Anvisa fez durante essa semana uma série de materiais, né, vídeos educativos, banners para redes sociais, né, para serem enviados pelo WhatsApp, que a gente sabe que nesse momento de pandemia, não adianta a gente fazer grandes manuais, grandes materiais densos, porque as pessoas realmente não têm tempo para olhar essas coisas, então, o que a gente tem conseguido fazer são pequenas mídias, justamente para tentar sensibilizar as pessoas para esse momento, que é um momento de olhar realmente o que nós já temos elaborado, olharmos algo que a gente ainda precisa avançar, que a gente tem clareza que nós precisamos ainda avançar bastante, em relação ao checklist de parto seguro, nós temos uma série de ações ainda nacionais que precisam ser implementadas, né, e a gente sabe disso, e que esse dia realmente tenha sido importante para os hospitais, né, que nesse momento de pandemia, falar de um tema que não tem muito a ver com essa questão da pandemia agora, né, então foi bom, porque destacou o nosso olhar para um assunto, e voltou o nosso olhar também para um assunto tão importante, mas que a gente, afogado nessa questão da pandemia, não tinha imaginado, né, que seria esse o tema do Dia Mundial, mas ficou muito feliz, e ficou para nós o recado, né, a gente precisa realmente unir forças aqui no Brasil, nós já temos iniciativas diversas, que precisam realmente ser congregadas, né, elas serem unidas, para a gente conseguir fazer uma implementação de uma ação mais efetiva aqui no nosso país. que seguem os nossos contatos, era isso de forma bastante rápida e resumida, que eu queria trazer nessa noite. Era isso. Não caí, então deu tudo certo, né? Não, perfeita, lindíssima, excelente, muito obrigada, parabéns por esse belo trabalho, exitoso e extremamente importante da Anvisa. Fico muito feliz com a presença e sua colocação em relação a essa alegria da Anvisa, tá, agora com essa produção, esse ano voltada para o nosso momento, né, do parto seguro e respeitoso. Muito obrigada mesmo pela presença aqui conosco. Muito bom, Anvisa. Foi fantástico, né, assim, quero agradecer também a sua presença, e principalmente por oportunizar, mostrar a Anvisa sobre essa perspectiva, né, porque eu acho que a gente tem que mostrar o quanto esse potencial dessa organização, dessa instituição tão importante para a gente. As pessoas colocaram aí no chat, deixou bem clara a importância, e de ver esse envolvimento inteiro nosso, né, de chegar junto, né, chegar próximo e conosco, né, profissionais de saúde, para a melhoria de todo esse processo de cuidado. Então, muito obrigada, Magda, por você estar aqui, foi brilhante, foi perfeito para a gente, eternamente grata. Muito obrigada, gente. A nossa parceria está só começando, tá? A gente tem muita coisa a fazer junto. O laboratório está aqui pronto para a Anvisa, para a gente continuar selando as nossas parcerias. Muito grata, viu? Muito obrigada, todos. E a gente aguarda que aí no final a gente retorna aqui com você com as perguntas, tá bom, Magda? Que a gente já está aí convidando as pessoas para estar deixando já as perguntas aí no chat, que então logo nossos palestrantes irão responder. Muito obrigada, Magda. Obrigada. Vou me remover aqui rapidinho e deixar a Cláudia de novo. Obrigada, Karine. Obrigada, Magda. E agora eu vou estar convidando uma palestrante internacional. Ela não vai estar presente por enquanto aqui com a gente. Daqui a pouco ela vai entrar para responder as perguntas de vocês que vão assisti-la agora. Eu solicito, vou apresentar quem é, e depois vocês podem colocar o vídeo, por favor. É a nossa palestrante, doutora Rose Molina, da IAD de Labs, de Brigham e Women's Hospital de Harvard e da Escola de Saúde Pública. Obrigada. Karine, você poderia trazer o vídeo dela para iniciar a palestra. e depois ela estará conosco aqui para estar respondendo presencial para vocês conhecê-la um pouquinho. Oi, everyone. Eu sou Dr. Rose Molina. Eu sou um obstetrician, gynecologista, Harvard Medical School, e core faculty at Ariadne Labs. Obrigada, eu sou muito por essa convidência para apresentar durante a conferência. Eu estou aqui hoje com a colega, Elisa Fischmann, e nós estamos aqui com o trabalho de vocês durante a question-and-answer session. Aqui é um outline da nossa apresentação. Primeiro, eu vou discussar a desenvolvimento da WHO Safe Childbirth Checklist, its implementação e a Better Birth Trial, e a Lessons Learned. Then, eu vou summarize additional evidence sobre a checklist impact sobre a maternal e newborn health em outros settings. Third, eu vou presentar a adaptação e implementação strategies around a checklist from around the world. Finally, eu vou transition over to Elisa, who will share with you all the Better Birth Community of Practice, which is a real hub for the WHO Safe Childbirth Checklist. So, let's begin with how the Safe Childbirth Checklist was developed and tested in the Better Birth Trial. The driving motivation behind the WHO Safe Childbirth Checklist, along with other patient safety tools, is to address the no-do gaps in childbirth care. We know that globally, poor quality of care causes more deaths than insufficient access to care, as highlighted here in the Lancet Global Health Commission on High Quality Health Systems. The failure to equitably provide quality and dignified care to everyone, everywhere, is healthcare's biggest cause of suffering and death. The WHO Safe Childbirth Checklist was born out of the patient safety movement as a tool to help frontline clinicians remember to do the key essential practices during every childbirth to prevent the major causes of morbidity and mortality. I'd like to take a moment to introduce my organization, Ariadne Labs, which was a critical partner in the development and evaluation of the WHO Safe Childbirth Checklist. Founded in 2012, Ariadne Labs is a joint center for health systems innovation at Brigham and Women's Hospital and the Harvard T.H. Chan School of Public Health. We developed simple, scalable solutions that dramatically improve the delivery of healthcare at critical moments to save lives and reduce suffering. We're a team of over 110 physicians, nurses, researchers, data scientists, implementation specialists, program managers, and operations professionals. We also have over 150 associate faculty and affiliate members from across the Harvard system and beyond who participate in our community. Our vision is that health systems equitably deliver the best possible care for every patient, everywhere, every time. Our mission is to save lives and reduce suffering by creating scalable solutions that improve healthcare delivery at the most critical moments for people everywhere. Our work follows the Ariadne Labs arc, an innovation pathway that produces transformative, globally scalable solutions to some of healthcare's biggest problems. The arc represents a process of human-centered design, rapid testing, continual learning, and collaboration. We collaborate with partners worldwide in each stage of the arc, design, test, and spread. We also iterate on our solutions and refine our approaches as new knowledge is discovered. We design, test, and spread scalable systems-level solutions that address gaps in the healthcare system. These include purposeful solutions for communication gaps, population-level solutions for integration gaps, and process-driven solutions for safety gaps. The Better Birth Program within Ariadne Labs aims to end preventable suffering and deaths of women and their newborns. Our mission is to ensure better health and well-being for women, newborns, and infants by improving quality and standards of care, minimize complications, and ending preventable deaths. Our vision is to generate evidence and work with impacted communities to co-design effective and actionable tools, information, and interventions to enable safe, high-quality, and compassionate care for families and by providers. We know that in many settings around the world, the moments around childbirth are critical for the safety and well-being of women and newborns. The continuum of care from preconception health to pregnancy care to childbirth and to postpartum are all critical for optimizing birthing people's health and the health of growing families. The Better Birth Program has focused particularly on improving the safety, quality, and dignity of care during childbirth in facilities around the world. We recognize that there are key evidence-based practices that should be done for every woman and newborn during childbirth. Given the complexity around childbirth, a simple tool can help childbirth care professionals remember the essential practices for every woman, every time. The World Health Organization Safe Childbirth Checklist was developed in 2009 and publicly released in 2015. It was designed as a patient safety tool to ensure the key practices are done. Our primary experience with the checklist is through leading the Better Birth Study, which took place in 2014 to 2017. The Safe Childbirth Checklist includes essential birth practices that should be done during every childbirth to prevent the major causes of morbidity and mortality. The checklist is divided into four pause points. On admission, just before pushing or cesarean, one hour after birth, and on discharge. It was designed to include the practices that prevent the leading causes of maternal and perinatal death, which include hemorrhage, hypertension, sepsis, and asphyxia. For example, there are items around checking vital signs and administering appropriate hypertensive medications and magnesium sulfate when blood pressure is in the severe range. The Better Birth Study took place in 120 frontline primary-level facilities in Uttar Pradesh, India. In the study, we tested an eight-month peer-coaching-based program to implement the WHO checklist. The Better Birth Study is one of the largest studies in maternal newborn health ever conducted, with around 160,000 women-newborn pairs included and over 5,000 direct observations of deliveries. Notably, in the primary-level facilities where the study took place, the cesarean delivery rate was only 1.8%. We found that the Better Birth implementation of the WHO checklist, coupled with coaching and data feedback, improved adherence to essential birth practices. Yet, these improvements did not reduce overall maternal and perinatal mortality in the primary-level facilities. We realized that behavior change is a critical component of improving quality of care, but high levels of sustained behavior change require additional systems improvements which were beyond the scope of the Better Birth trial. Subsequently, there have been recent studies published demonstrating the impact on outcomes, specifically stillbirth and perinatal mortality, when the Safe Childbirth checklist was implemented as part of a broader quality improvement package. I will discuss these in a little bit more detail later in the presentation. The implementation pathway for the WHO checklist in the Better Birth trial included three phases, engage, launch, and support. In the engage phase, the study team gained commitment from state, district, and facility leaders and adapted the checklist to local guidelines. In the launch phase, a motivational launch event was held at the facility to introduce the checklist implementation to facility staff and to assess gaps in quality. In the support phase, peer coaching and data feedback were used to sustain implementation of the checklist. Here, on this slide, you can see the tapered coaching schedule during eight months, starting with twice-a-week coaching in months one through four than weekly coaching in months five to six than every other week in month seven to once a month in month eight. The underlying theory of change was that sustained behavior change in adherence to essential birth practices would lead to improved maternal and neonatal quality of care and outcomes. We found that the better birth implementation of the WHO checklist coupled with coaching and data feedback improved adherence to essential birth practices. Intervention sites had a significantly higher adherence rate to practices after two months of coaching. As you can see here, some practices dramatically improved, such as administering oxytocin within one minute of birth. However, other practices, while improved, did not reach the same level of adherence, such as proper hand washing before delivery, with only less than 1% of people washing their hands before delivery in control sites compared to 30% in the intervention sites after the checklist was implemented. yet these improvements did not reduce overall maternal or neonatal mortality in the primary level facilities in the study. At scale, there was no difference in maternal and perinatal mortality measured at 7 days after delivery. This finding was puzzling, and there were many potential reasons for why we did not see the impact on mortality or morbidity that we were hoping for. As mentioned, this trial was done in primary level facilities with a very limited capacity for cesarean delivery, which may be a proxy for other technical and infrastructure capacity regarding emergency obstetric care. Additionally, the implementation did not explicitly address facility-level readiness for taking on a quality improvement intervention, which was likely critical for effective implementation of the Safe Childbirth Checklist. At the end of the Better Birth Study, we had over 300 million data points to analyze and better understand the ecosystem of facility-based childbirth. Our goal was to discover ways to improve facility-based childbirth care to lower morbidity and mortality. We found there is no magic bullet, no individual clinical practice correlated with better outcomes. Rather, lower mortality correlated with an increased number of completed essential birth practices, regardless of which practices were done. However, we found even this was insufficient to drive the change required to save lives at scale. Improving individual birth attendant performance was not enough. To deliver the comprehensive bundle of essential birth practices and achieve sustained outcomes, birth attendants need to be supported by a health system that is integrated, cohesive, and seamless. Based on findings from the Better Birth Trial, we identified the ecosystem for facility-based childbirth. Includes the woman and her community, the birth attendant, her perspective, training, and experience, the facility, its resources, staff, leadership, and culture, and the health system, its resources and connection. It is our belief that checklist is a component of high-quality care with a role to play in supporting quality of care in the broader ecosystem of facility-based childbirth. Through analyzing all of the data in the Better Birth Trial, we found that for women and their communities, power matters. We found that the median time between admission and delivery was only 105 minutes, just under two hours. This means the window for potential intervention was very narrow. Based on interviews, we estimate that women either left or were discharged approximately two to six hours after giving birth. When women leave a facility too soon, either by choice or because of space constraints, they have less monitoring for detecting early childbirth complications and have limited access to counseling and support on important topics such as breastfeeding, infant care, immunizations, and danger signs. The next level of the ecosystem that we uncovered through the Better Birth Child data focuses on birth attendance where competency and workplace matter. In 2018, a joint statement by the WHO and other global health agencies updated the definition of a skilled birth attendant. The new definition went beyond relying on training alone to including birth attendant competency. The revised definition emphasized the required knowledge, skills, and behaviors to deliver evidence-based, high-quality, dignified care to women and newborns. Yet even individual competency alone does not ensure outcomes. Even the most competent birth attendants in any setting do not work in a vacuum. The Better Birth Study showed that the workplace itself can either support or hinder highly skilled birth attendants in providing the care they know how to provide and want to provide. And workplace structure and culture also shape how birth attendants interact with women and their families. As shown here, some of the workplace-related barriers that birth attendants face are lack of appreciation, workload, safety, and challenges with communication and chain of command. Notably, only 11% of birth attendants reported ever being acknowledged or receiving verbal appreciation for a job well done. Many birth attendants were scared to go to work, especially at night, because of safety concerns. All these workplace factors hinder optimal performance among birth attendants. Conversely, birth attendants at facilities with low mortality rates commented on the positive communication among staff members at their site, which is an important facilitator of high performance in the workplace. The better birth study yielded important clues about what questions need to be answered at the facility level to improve health outcomes. Not only did facilities range widely in how well they adopted the better birth intervention, they also showed remarkable variation in health outcomes as shown here. Among the 120 facilities and more than 157,000 births, the study found a 7-fold difference in the perinatal mortality rate across facilities. The lowest mortality site had 15 deaths per 1,000 births, and the highest mortality site had 106 deaths per 1,000 births. The maternal mortality ratio ranged from zero deaths to 471 per 100,000 live births. Severe maternal morbidity ranged from 5% to 33%, and referral rates ranged from less than 1% to 33%, and did not vary across different types of facilities, such as primary health center, community health center, or first referral unit. So what drove this variation in outcomes? Results of the main study showed that the intervention did not affect these outcomes generally. However, we found that regardless of study arm, perinatal mortality tended to be lower in births where there were more birth practices performed as opposed to fewer practices. Yet it is unclear if it is each additional practice that contributed independently to lower mortality or if facilities had some other positive attributes that led to both high adherence to essential birth practices and low mortality. Surprisingly, across all 120 study facilities, traditional care-related factors such as staffing ratios, facility type, or supply availability were not consistently associated with health outcomes. Rather, health outcomes were most strongly associated with socioeconomic characteristics. For example, higher perinatal mortality correlated with lower female literacy at the district level and geographic location in the central region of Uttar Pradesh. above all, the study revealed that a facility's readiness for quality improvement goes beyond traditional measures such as supply availability and birth attendant staffing. Readiness refers to a site's ability to implement a quality improvement intervention with respect to a multitude of factors that impact implementation success. These factors include leadership commitment to quality improvement, positive organizational culture, including teamwork and motivated staff, quality improvement experience and implementation expertise, and other contextual factors that together nurture or hinder a supportive environment for delivering high-quality care. Sites can vary in their degree of readiness across the factors. They can be highly ready for quality improvement on some dimensions and less ready on others. The last level of the ecosystem of childbirth care is the health system. Systemness is achieved when all interactions within the health system are planned, streamlined, optimized, and harmonized, yielding more than just the sum of their parts. The intentional vertical, horizontal, and diagonal integration of care delivery across the health system results in systemness. One salient example from the Better Birth Trial is the referral system for women and newborns. Across the entire study of more than 157,000 women, the referral rate was only 6% and a startlingly low 1.6% for newborns. Not surprisingly, mortality rates among referred women and newborns were very high. Systemness is the glue that binds all levels and types of care, transcending inputs such as health services and the workforce alone. It is the essential ingredient that connects the building blocks of reliable, high-quality health systems. Our study showed, ultimately, that systemness is the critical, yet often invisible, component needed to enhance quality and improve outcomes for women and newborns across the continuum of care, from antenatal to intrapartum to postpartum periods. With that summary of the Safe Childbirth Checklist development and the Better Birth Trial results, I'll now transition to briefly summarize the recent data from other settings about the Safe Childbirth Checklist. Since we published the Better Birth Final Report in 2019, there have been several studies that have demonstrated the impact of the checklist on perinatal and newborn outcomes when it was implemented as part of other quality improvement interventions. A quasi-experimental study was conducted in Rajasthan, India, in which the Safe Childbirth Checklist was implemented with monthly coaching visits and supply chain support, which resulted in an 11% reduction in neonatal mortality. Another paper was published in Lancet Global Health that was a cluster-randomized control trial in Uganda and Kenya. In this study, a package of interventions, including a modified Safe Childbirth Checklist, data strengthening, quality improvement collaboratives, and simulation team training together resulted in reductions in pre-discharge mortality, perinatal mortality, fresh stillbirth, and 28-day neonatal mortality. Here you can see the four components of the intervention package that was tested in the trial. Data strengthening, a modified Safe Childbirth Checklist, quality improvement collaboratives, and the PRONTO simulation team training. Now we will transition to discussing what we learned about adaptations and implementation strategies around the Safe Childbirth Checklist from implementers around the world. In 2020, our team set out to understand what the current state of the Safe Childbirth Checklist has been after five years since its public dissemination in 2015. We gathered data through a literature review, followed by a survey of implementers of the checklist. We received 55 completed responses and analyzed responses from 29 of those who self-identified as implementers of the checklist. This map shows the respondents' countries where the checklist was implemented. We also conducted follow-up in-depth interviews with 10, I'm sorry, with 12 implementers. Of the respondents, 90% reported that they adapted the Safe Childbirth Checklist tool itself. As you can see here, the adaptations included changes to both the structure and the content of the tool. With regard to structure, there were both form and function changes. Form changes included translating the checklist into the local language, adapting the checklist for a tablet or an app, and combining the checklist to fit all in one page. With regard to function, some sites reported incorporating the checklist into the medical record, or the case sheet. With regard to adaptations to the content of the checklist, sites reported changes to the clinical content and also additional management items. around clinical content, implementers reported changing the checklist to harmonize with national and regional guidelines. Some sites also included demographics, triage evaluation, HIV status, blood product availability, and respectful care practices. With regard to management items added to the checklist, some sites reported adding confirmation that a practice was done, a discharge summary, transportation arrangement, and names and signatures of people involved. We also asked survey participants about whether they did any of the implementation activities listed in each of the phases of the WHO Implementation Guide around the phases Engage, Launch, and Support. I'll briefly unpack the survey results from each phase. In the Engage phase, many respondents adapted the checklist and met with stakeholders. However, fewer respondents established an implementation team or created a system for supportive supervision. In the launch phase, many respondents reported including a technical training in their official launch event. However, few respondents reported applying the safe childbirth checklist framework to antenatal care. In the support phase, many respondents used coaching, shared data feedback for improvement, documented successes and challenges with the checklist, and showcased users of the checklist. Few respondents reported assessing availability of essential resources. When surveyed, the top three barriers of implementation that were reported were all related. Those were, one, skepticism about the importance of the checklist. Two, the checklist not being integrated into the routine workflow, and three, the checklist being perceived as burdensome. The next biggest barrier centered on lack of an enabling environment for sustaining checklist use. After analyzing our survey and interview data, we interpreted our findings and developed generalizable promising practices about checklist adaptation and implementation. We categorized these promising practices into five areas, building off the WHO implementation guide, which focused on engaged launch and support phases. We included promising practices in the pre-engage or design phase, and in the measurement phase. In the pre-engage design phase, some promising practices are to clearly state the purpose of implementing the checklist and the targeted outcomes. Maximizing user-friendliness of the checklist, conducting a needs assessment, and defining the complementary bundles or tools needed to support the checklist use were also identified as promising practices. In the engage phase, it is important to demonstrate ongoing leadership support for the checklist, and engage all facility staff through seeking their feedback. In the launch phase, it is critical to include all facility staff to showcase the value of the checklist and everyone's role in its success. In the support phase, it is important to identify strategies to motivate behavior change, to infuse safety and quality standards in all work, to strengthen the referral system, and to stabilize funding for the checklist. In the measurement phase, it is important to analyze and disseminate data regularly to all staff in a constructive way. In summary, these are the three key take-home messages from our data collection about the current use of the checklist from implementers around the world. First, we heard that key principles around adaptation to local context, leadership buy-in, and stakeholder engagement and field testing resonated across implementation settings. However, we heard that there was a persistent discrepancy between the optimal enabling environment and resource constraints, which further inhibited optimal use of the checklist. Lastly, we heard that the WHO Safe Childbirth Checklist Implementation Guide could be improved with greater granularity and specificity for addressing some of the common implementation challenges that have occurred in a variety of settings. So, what's next for the checklist? A fundamental question needs to be answered. What are the optimal adaptations and implementation pathways to impact maternal and newborn outcomes in a given context? To achieve this, we have charted a path forward for donors, ministries of health, and policymakers, clinicians and implementers, and researchers. Each of these groups have critical roles to play in shaping the future of the Safe Childbirth Checklist and improving safety during childbirth. For donors, it is important to invest not only in interventions, but also in the enabling environments needed for them to succeed. Additionally, data harmonization across funded projects is important in learning from checklist implementation in a variety of settings. For ministries of health and policymakers, it is important to identify gaps in the enabling environments and create supporting policies to close those gaps. For clinicians and implementers, it is important to continue using the checklist as broader quality improvement initiatives and share the lessons learned broadly. For researchers, the implementation science methods are critical to understanding the impact of the Safe Childbirth Checklist in different settings. Now, I'd like to turn it over to Eliza Fishman, our amazing project coordinator on the Better Birth Program. Eliza has been a wonderful partner in advancing the WHO Safe Childbirth Checklist over the past year and will now tell you a little bit more about our Better Birth Community of Practice. Thank you, Rose, for the kind words and thank you, everyone, for allowing me to speak with you today. The goal of our community practice is to provide a platform where we can share global experiences in adapting and implementing the checklist, sharing promising practices regarding adaptation and implementation from the field, and create a network and build partnerships and collaborations among implementers and other stakeholders around the world. To achieve these goals, we have built in the following functions for the Safe Childbirth Checklist Community of Practice. We've had three continued learning opportunities, including discussion forums, videos, webinars, and webinars, research, publications, and other tools. It also includes access to user directories and search functions and the ability to direct and group message each other. I'm now going to briefly show you how to use our site. As you can see here, the Ariadne Labs program has a variety of different community of practice. Ours is the Safe Childbirth Checklist one. When you enter in, you should see a variety of options, including implement, community resources, tips and facts. The implement section provides an overview and background on the Better Birth trial. When you go into the community section, you can see the forums and the discussion posts. And this is a place where you can provide and share comments on a variety of different topics. And lastly, in our resource sections, you can see all of our past webinars and recordings, references, articles, videos, and our resource libraries, which has all of our implementation tools and resources. I will say that currently are most of our work is in English. However, we welcome everyone to post in other languages as well. Now I'm going to take us back to the presentation. We hope that you check out our page. Over this past year, we've hosted a series of webinars on our Safe Childbirth Checklist. We've had five webinars with 14 panelists, all from nine different countries. We've tailored and aligned the topics based off of what our community wanted and needed. You can see all of our past recordings on our community practice. As you can see, we have our final webinar on September 15th to celebrate our WHO World Patient Safety Day. We hope you will see you then. Lastly, I'd like to say thank you for listening to our presentation and joining us today. And if you have any questions, please reach out to us over our email address, and we look forward to hearing from you soon. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations, Dr. Rose Molina. Excellent presentation. Thank you very much. And now, giving continuance to our presentations, I'm going to make a very special invitation to another speaker that will be here with us. It's Dr. Tatiana Rosendo. great, that's all right. Dr. Tatiana Pas-To stateadamente is an educational institution. Dr. Tatiana Pas-To state infrastructure from Guatemala from PMQPA to TWRPignerdefense study perjudicia, quality safety, quality . Viol reiteration. knowledgeable. Theенная === Beed that you are here with me. Thank you very much. Thank you very much. I'm a very good square guest. Thank you all, my big cherry mouth. Welcome to our it. I'm listening to your part of the erf life. The full experience. está junto de Regina, Cláudia e de Magda também muito obrigada pelo convite sim, fica à vontade vou tentar aqui compartilhar a minha tela se você precisar a gente te ajuda aqui tá bom, deixa eu ver se eu consigo a tela cheia e aí vocês conseguem ver? você tá vendo? ainda não, deve estar entrando já já, já está começando sim tá no modo apresentação? ainda não, agora agora sim? perfeito, obrigada então, vamos lá muito feliz, como eu falei, estar aqui com vocês hoje, para compartilhar um pouco da nossa experiência do grupo QualiSaúde na implementação do checklist ou da lista de verificação para o parte seguro da OMS então a minha fala é um pouco contar para vocês como foi aqui no nosso grupo no nosso estado essa experiência de implementar o checklist tá? e aí antes de falar dessa experiência eu trago para vocês aqui quem somos de onde de onde estamos falando né? é tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje não é uma fala de Tatiana é uma fala de um grupo de pesquisadores que trabalham no tema há um certo tempo e que tem amor por esse tema então nós temos desenvolvido pesquisas ações de extensões e logicamente com a parceria de pessoas nos serviços de saúde que tem nos ajudado então aqui eu tenho a foto de algumas pessoas nem todas estão tá? Marisa Newton Edna Wilton Kelliene Samara essa foto aqui é do nosso do nosso prédio onde a gente fica situado na UFRN né? o Quali Saúde ele fica situado no prédio onde também temos o Departamento de Saúde Coletiva e essa é a foto aqui do nosso campus a reitoria do campus da UFRN tá? bom para começar né? assim antes de falar especificamente da nossa experiência na implementação acho que é importante sempre a gente situar o nosso problema né? então a gente tá num estado Rio Grande do Norte onde a gente não tem uma razão de mortalidade materna confortável eu diria muito pelo contrário né? nós temos estimativas indicadores altos tanto na mortalidade materna e neonatal né? e também se a gente fizer uma análise para o Brasil a gente também percebe que essas estimativas esses indicadores são muito ruins ainda especialmente se a gente compara com países desenvolvidos então a gente é importante a gente destacar isso porque a gente não pode fazer essa discussão de mortalidade materna mortalidade neonatal sem situar essa discussão no contexto das desigualdades sociais acho que nos resultados que a Rose trouxe ela fez também esse link né? então a mortalidade materna ela vem e ela traz consigo uma carga das desigualdades muito muito forte né? em que mulheres né? em condições mais vulneráveis são as mulheres que mais morrem e aí é importante destacar isso porque a gente precisa fazer o contraponto de que os serviços de saúde eles podem sim atuar para reduzir essas iniquidades desde que essas mulheres elas tenham acesso aos serviços e esse acesso ele seja ele proporciona uma assistência também de qualidade não adianta só ela ter acesso ao serviço é preciso que essa assistência seja de qualidade e também é preciso né? destacar que os serviços devem fazer sua parte mas é necessário que haja políticas públicas direcionadas também para esse problema né? não é uma coisa só de assistência vai para além disso tá? eu trouxe números mas também trago fatos representando o nosso problema porque a covid não podemos deixar né? de tocar nesse ponto a covid ela escancarou um problema que já existia né? então a gente tem dados alarmantes deste ano no primeiro somente no primeiro trimestre mas que o dobro de mortes maternas por covid em relação ao ano 2020 né? uma em cada cinco gestantes mortas por covid não teve acesso a UTI e 33% não foram entubadas isso mostra o papel da assistência né? piorando esse cenário e aqui no Rio Grande do Norte isso também não foi diferente tá? então a gente tem aí um aumento de 190% aproximadamente dos casos de mortes maternas por covid se a gente comparar o primeiro semestre desse ano em relação a todo ano de 2020 tá? então essas reportagens elas foram frequentes aqui no nosso estado nos diversos meios de comunicação aqui o jornal trouxe o caso de uma de uma mulher de apenas 39 anos né? que foi procurou assistência na unidade de pronto atendimento já com sintomas não não foi internada quando ela procura em outro local né? em mais uma vez o atendimento aí sim é que ela é encaminhada para um centro de para um hospital de referência que a gente tem aqui em Natal mas mesmo tendo acesso a UTI ela não resistiu né? e faleceu ela e o bebê então assim esses dados esses fatos são para que a gente sempre apesar de a gente saber conhecer e essas coisas estarem aí o tempo todo aparecendo para a gente mas a gente não pode se conformar né? eu acho que é isso assim não podemos achar que isso é natural não é né? a morte materna ela pode ser evitada a maioria das mortes maternas elas são evitáveis e a gente já tem caminhos para isso para que elas não aconteçam né? para que a gente consiga evitar esses exercícios que são uma tragédia na vida de uma família e todas as vezes que essa tragédia acontece né? nós temos responsabilidade né? nós enquanto profissionais de saúde enquanto gestores enquanto cidadãos a gente não não pode conceber isso não pode aceitar então eu acho que isso é importante mas também faço o contraponto né? de que é possível sim né? melhorar e fazer com que as coisas aconteçam de outra maneira com que esses desfechos os mais trágicos não aconteçam e também que outros desfechos né? outros eventos adversos relacionados ao parto ao nascimento também sejam evitados então a lista de verificação para o parto seguro e aí eu vou chamar às vezes de de lista às vezes de checklist tá? mas ela vem como uma boa prática recomendada e traz consigo uma série de outras boas práticas que podem sim contribuir para uma assistência de qualidade no momento do parto né? e aí como é que nossa história com o checklist começa começa há uns oito nove anos né? quando os pesquisadores que já traziam um pouco da experiência com o checklist de cirurgia segura começaram a a conversar né? com um hospital uma referência que nós temos uma maternidade escola e naquele momento a lista ela foi implementada tá? também já tínhamos alguns resultados de estudos mostrando a a efetividade e o aumento das boas práticas relacionadas ao parto em função do uso da lista mas é essa nesse momento a gente começou fez a implementação e já trouxe alguns resultados né? da utilização do checklist tá? eu diria que esse foi o início a a onde tudo começou tá? quando então é tivemos a oportunidade de aderir a um projeto que envolvia outros países né? dentre eles o México Venezuela Peru Tanzânia e também de fazer parte da rede colaborativa da OMS eu diria que nós enquanto grupo de pesquisa nós ganhamos um fôlego né? esses países envolvidos nesse projeto tinham então como objetivo implementar o checklist para o parte seguro em unidades em maternidades nas suas regiões e logicamente como a gente tava aqui no Rio Grande do Norte nós identificamos né? duas maternidades nas quais a gente já tinha contato que são maternidades escola vinculadas ao FRN então a gente já tinha uma certa aproximação tá? e aí nós tínhamos também articulação com lideranças nessas maternidades pessoas que trabalhar que trabalham né? nos núcleos de segurança do paciente então eu diria que essa ligação esse ela essa articulação com os núcleos de segurança do paciente foi fundamental para a implementação das listas da lista nesses dois nesses dois cenários nessas duas maternidades essa de cima maternidade escola de honoris que é uma maternidade referência aqui no nosso estado para a gestação de alto risco atende mulheres de todo o estado né? uma média de 340 340 partes por mês e a outra maternidade que fica no interior situada na região do Trairi aqui que a gente chama numa cidade chamada Santa Cruz que tem aproximadamente desculpa aproximadamente 40 mil habitantes que é o hospital universitário Ana Bezerra que é um uma maternidade de risco habitual tá? então é nesse momento no qual a gente já estava envolvido nesse projeto multicentro com a gente retomou o processo de implementação da lista na MEGEC na maternidade de escola de anuário e o ciclo e expandiu para o Ana Bezerra tá? e aí eu vou falar um pouquinho desse caminho que a gente percorreu tem a ver inclusive com as fases de implementação que a Rose apresentou anteriormente né? a gente consegue fazer o link eu vou passar um pouco em cada fase dessa mas é importante colocar que a primeira coisa que nós fizemos né? a partir do momento em que estabelecemos que as lideranças do núcleo de segurança do paciente disseram não a gente topa vamos juntos né? nós propusemos e fizemos uma adaptação e a validação do checklist para o cenário nacional então nós conduzimos esse estudo inclusive ele tá publicado disponível né? conduzimos todo um processo de adaptação do checklist da lista para o nosso cenário a gente na época fez uma discussão super interessante de que o checklist que a OMS propunha né? naquele momento ele precisava ser adaptado para a nossa realidade e se adequar às características desse processo assistencial então o checklist original com 29 itens passou a ter naquele momento 49 itens né? esse aqui é um foi na época da validação aqui a gente tem várias pessoas envolvidas e aqui Zenilton Marise Wilton Edna enfim que estão até hoje né? envolvidos na implementação e que daqui a pouco eu apresento alguns dos resultados tá? vejam aqui eu trouxe a lista que a gente né? que as maternidades aqui do Rio Grande do Norte cabe destacar inclusive tanto a Mejec como a Abel elas são pioneiras na implementação da lista aqui no Rio Grande do Norte né? então a gente traz pra vocês aqui como é que essa lista tá? a Rose mostrou a lista original né? e a lista que a gente adaptou e validou ela tem esse essas características né? aqui destacado em vermelho a gente tem alguns itens que foram incluídos tá? mas também é preciso deixar claro que todos os protocolos né? todos os guidelines a gente atualizou as recomendações das boas práticas da utilização de medicamentos enfim do que tinha proposto na lista como pausas tudo isso foi revisado durante esse processo de validação então a gente tem aqui este é o primeiro momento né? um de quatro a lista ela possui quatro momentos então esse é o momento da admissão então a Rose até falou que alguns países incluíram itens relacionados ao HIV a gente incluiu aqui também né? o uso de antirretrovirais no momento dois que é o momento antes né? do parto imediatamente antes a gente incluiu também itens relacionados à realização da cesárea porque que a gestante precisa fazer aquele parto cesárea né? e porque precisa fazer episiotomia isso foi incluído também foram incluídos itens necessários para o atendimento para o bebê né? então no no bloco aqui do recém-nascido há uma série de itens que foram atualizados e incluídos a partir né? desse processo de validação na fase 3 também a gente tem itens relacionados a terapia antirretroviral e as boas práticas no recém-nascido tá? uma coisa interessante que a gente também eu gosto é importante pontuar em relação ao uso de antipertensivo sulfato de magnésio a gente fez um desmembramento se vocês olharem na lista original né? um item só então foi desmembrado e aqui a última parte da lista em que a gente também se vocês observarem aqui relacionado ao recém-nascido foram incluídos vários itens importantes que na época a equipe achou que era importante né? essa lista adaptada que eu trago aqui ela já tem uma outra adaptação se vocês olharem hoje o relato dos hospitais ele já tem uma lista com um pouquinho mais de itens se não me engano 51 itens porque o serviço ele foi né? vendo sua necessidade e a gente acha que isso é um movimento importante em relação à implementação né? seguindo um pouco o que os passos que a Rose falou na experiência que eles tiveram lá né? e a partir do material que o Ariadne produz a gente seguiu um pouco esses passos né? o envolvimento das lideranças a partir dos núcleos de segurança do paciente nós também conversamos com as lideranças dos hospitais as gerências dos hospitais então esse movimento foi importantíssimo né? pra adesão pra envolver as pessoas pra sensibilização tá? muito importante esse guia é o guia produzido pela OMS que foi publicado depois né? é uma publicação mais recente mas tem a parceria inclusive do Ariadne traz pra quem tem interesse em implementar nos seus serviços traz todos esses passos né? é uma publicação em português que os serviços tem utilizado né? então é uma publicação interessante pra vocês conhecerem no segundo momento né? depois da sensibilização de apresentar listos a gente fez também todo um movimento pra capacitar né? pra que as pessoas entendessem como utilizar a lista para que os profissionais que iriam utilizá-la pudessem tirar suas dúvidas então a gente fez momentos nas duas maternidades é interessante também deixar claro que todo esse processo né? nós enquanto academia enquanto qualidade saúde enquanto universidade nós estivemos sempre no apoio todo esse processo nos serviços foi conduzido e liderado pelos profissionais do serviço né? e aí eu destaco mais uma vez os profissionais dos núcleos foram fundamentais tá? e as capacitações foram feitas por eles inclusive isso foi muito importante pra sensibilizar os outros os outros profissionais do serviço produzimos manuais pra divulgação de como utilizar como utilizar a lista tá? e a implementação propriamente dita né? ela foi acontecendo durante todo esse processo e pós implementação né? o apoio também foi muito importante então as equipes elas passaram a monitorar a realização das boas práticas e dando um feedback né? importantíssimo dar o feedback pras equipes então aqui é um exemplo por exemplo de uma das maternidades no que diz respeito a uma boa prática o contato pela pele né? o monitoramento que vem sendo feito tá? e vem sendo devolvido pra equipe como uma maneira de estimular né? de estar motivando as pessoas a realizarem a utilizar o checklist tá? bom eu já estou terminando tá? estou vendo aqui o tempo minha fala aqui eu trago rapidamente apenas algumas análises que a gente fez eu não vou entrar nos detalhes mas estudos que a gente publicou e trazem concretamente né? essa análise do efeito do checklist da lista nesses cenários a gente percebe por exemplo nesse estudo a identificação do aumento de boas práticas e queda na taxa de partes com complicações graves tá? este outro estudo a gente traz nos dois nesse esse aqui especificamente foi foi resultado da maternidade da escola januário 5 né? que é a maternidade de alto risco que também após introdução da lista a gente percebe aqui né? na durante o período de segmento que houve uma melhora no uso do sulfato de magnésio né? para aquelas mulheres que necessitavam do sulfato de magnésio então houve sim uma melhora na prescrição e em relação aos efeitos aos eventos adversos a gente também tem publicado uma análise que mostra por exemplo uma redução drástica né? de eventos adversos no período de observação no hospital de Ana Bezerra na escola januário 5 na maternidade escola januária de cirurgia a gente não identificou nem tanto assim porque é um cenário completamente diferente a gente discute né? esses resultados tá? Trago os resultados de estudos científicos mas trago também os relatos das equipes né? Então as equipes dos hospitais eles relatam né? melhoria por exemplo no uso do partograma né? na padronização de procedimentos em iniciativas que visam o cuidado da gestante especialmente aquelas com distúrbios hipertensivos também a partir do uso do ciclismo foi possível implementar alertar para necessidade de algumas melhores estruturais né? o aumento de boas práticas especialmente no pós-parto né? a hora de ouro e também no UAB especificamente uma criação de um formulário de alta segura adaptado à lista né? que possibilitam uma contrarreferência dessas mulheres de uma maneira mais digamos assim próxima né? a maternidade ela consegue acompanhar melhor quando a mulher volta para assistência para atenção primária por fim eu a gente mostra eu mostro aqui também um dos produtos e uma das iniciativas que a gente teve durante todo esse projeto que é a plataforma Qualipart que é um software livre que qualquer serviço pode utilizar que tem como objetivo monitorar eventos adversos boas práticas e o uso do checklist né? e tem como grande vantagem aí eu diria é trazer aqui uma interface de software eu vou passar rapidamente mas aqui eu acho que eu queria mostrar relatórios que o software produz né? e que a equipe ela pode ir digamos ajustando as suas necessidades o que é que ela quer investigar o que é que ela quer monitorar né? então o Qualipart também é um dos produtos que a gente desenvolveu durante esses anos aí de projeto e aí as nossas perspectivas né? de expandir assim eu digo que o nosso objetivo isso é uma discussão que a gente faz sempre o grupo faz Zenilton puxa muito isso olha a gente quer impactar nos indicadores né? a gente sabe que a gente pode alguma coisa a gente sabe das nossas limitações mas o nosso objetivo é audacioso né? então a gente quer como próximo passo expandir a implementação de checklists para outras maternidades estaduais aqui do Rio Grande do Norte assim como em parceria com o grupo com a Cláudia com a Anikarini para o Rio de Janeiro tá? e com a Anvisa também é lógico né? estreitar esses laços bom então eu termino aqui a minha apresentação e aí rapidamente eu peço licença apenas para ler essa poesia né? de um colega nosso aqui que é parceiro que é o Reginaldo ele é médico obstetra e também é defensor né? da assistência materna segura redução da mortalidade e esse é um poema que ele traz essa figura é uma figura também muito significativa que foi presente né? numa dessas nossas caminhadas nessa luta então ele traz se de parto eu parto né? se de parto eu parto opa é porque de perto não param para pensar que penso se de parto eu parto é porque pensam que para parir eu pego se de parto eu parto é porque no parir minha palavra é modipar se de parto eu parto é porque preto é a palavra para minha pele pobre que aí eu não consigo ver aqui que espancada purga eita e agora eu perdi aqui minha apresentação se de parto eu parto é porque é porque parto perto do jeito certo parece longe e ainda incerto se para perpetuar pereço do parto padeço porque de parto eu parto né? é isso muito obrigada deixa aí a foto de Natal para fazer o convite para vocês virem aqui nos conhecer pessoalmente e nos visitar ok? obrigada Tatiana muito obrigada fico assim emocionada você trazendo essa experiência de Natal vejo a hora da gente estar brilhando aqui com essa mesma oportunidade no Rio de Janeiro é um sonho é uma proposta e hoje a gente vai estar junto eu quero estar falando assim com você numa próxima oportunidade vai ser muito importante para a gente aqui falar e mostrar para as pessoas que é possível estar aqui conversando com as pessoas mostrando que é uma necessidade é o urge isso parabéns pelo excelente trabalho pela excelente apresentação e o carinho com a gente aqui para trazer sua experiência muito bom obrigada estou à disposição eu também quero quero registrar meu agradecimento depois em especial com a Rose Molina aqui também presente a gente não fez uma fala após a apresentação dela mas a Tatiana aqui representando todos os queridos que eu conheço também Zé Nilton a Marise com muito carinho e que boa oportunidade de vocês estarem conosco eu acredito Cláudia que essas conexões todas realizadas e com as apresentações que são bem complementares de fato para a prática de fazer acontecer que é muito nossa fala do lado qualissegue que é sair do campo teórico e de fato fazer com que aconteça na prática vocês estão assim nossa vocês estão abrigantando essa nossa noite muito obrigada viu vou deixar a Cláudia aí também conduzindo obrigada Karine obrigada Tatiana daqui a pouco você volta mais um pouquinho para responder nossas perguntas tem muitas perguntas no chat as pessoas estão parabenizando estão assim como brilhantistas está brilhando o nosso chat de tanta as pessoas estão apaixonadas pelo que a gente está falando eu vou convidar nossa querida amiga e parceira jovem parceira né que eu conheci pouco tempo está conosco eu estou aprendendo muito com ela eu quero chamar a mestre Regina Pereira da Silva mestre em saúde internacional pelo Instituto for Global Health da Universidade Queen Margaret de Andiburgo na Escócia Grã-Bretanha colaboradora pela Ariad de Laps na implementação da LPVS no Brasil consultora internacional para a Unicef na iniciativa Hospital Mundo da Criança IAC querida Regina seja bem-vinda junte-se a nós muito obrigada meus parabéns aos organizadores também é um grande prazer estar aqui com vocês muito obrigada Regina palavra sua fique bem à vontade tá bom a minha apresentação é sobre a a os slides você já quer que apresente ok ok eu achei que você por favor trazemos os slides da Regina deve estar apresentando já Regina só um minutinho Regina a gente já está colocando tá bom você pode ir falando que ele já vai entrar tá bom muito obrigada obrigada a minha fala hoje é sobre a a correlação a semelhança né algumas questões relacionadas no checklist do parque seguro da OMS e a iniciativa Hospital Amigo da Criança como eu já trabalho há algum tempo com a com a IAC né e tenho visto a questão do do checklist desde 2016 eu tenho essa 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 visão da da congruência da IAC com o checklist como que o checklist ele pode ser pode impactar na IAC como a IAC pode impactar na implementação do checklist também a minha apresentação tem como objetivo pode passar identificar os benefícios do checklist do parque seguro da OMS para a iniciativa Hospital Amigo da Criança comparar a lista de verificação de práticas do parto da IAC com o checklist do parque seguro da OMS e recomendar sobre a implementação do checklist do parque seguro da OMS incluindo a IAC sabemos que alguns dos benefícios do checklist do parque seguro como a redução da taxa de pré-eclamps e eclamps é grave redução e prevenção da mortalidade neonatal melhoria das práticas essenciais para o parto como redução também de infecção materna pode passar como também redução do estresse materno redução de abuso da mulher durante o parque aumento do preenchimento do partograma e melhoria na comunicação da equipe e entre as equipes como vocês sabem e vão reforçar essa questão como são quatro pausas quatro momentos quatro estações não é uma equipe só que faz essa verificação que preenche a lista de verificação geralmente a pessoa que está na admissão pode passar a pessoa que está na admissão ela não vai estar na segunda estação no segundo passo nem na terceira fase nem na clara e nós sabemos como IAC eu falo também IAC ou IAB a iniciativa do bebê que nós temos algumas pessoas de língua portuguesa dos países africanos que de acordo com a visão da IAC quanto melhor for a experiência da mulher durante o parto em nascimento maiores serão as chances de iniciar e ser estabelecida a amamentação ainda na maternidade então a IAC ela foca muito na questão da prática do parto pode passar e na IAC nós temos a lista de verificação de práticas do parto da IAC que no treinamento na versão 2009 ela está na sessão 5 nas práticas de parto e leitamento materno e a versão 2018 ainda não adotada aqui no Brasil é a sessão 6 com impacto de práticas do parto pode passar então aqui está a lista de verificação da prática do parto da IAC que ela enfatiza o tipo de parto se é parque normal ou cesareano o contato pela pele o horário da primeira mamada e tem uma lista dos benefícios do do contato pela pele que eu não vou me ater agora pode passar então aí está as as quatro pausas podemos falar pausas momentos estações em que ocorre a verificação de alguns itens da lista de verificação do parto seguro ou checklist do parto seguro da OMS a primeira a primeira o primeiro ponto é o na admissão o segundo antes da expulsão ou da cesareana o terceiro logo após o parto e o quarto quarta pausa antes ou no momento da alta e a alta nós trabalhamos com a IAC seria uma que nós chamamos da alta respeitosa como vocês vocês verem geralmente não é a mesma equipe que atende esses quatro momentos então há um aumento uma melhora na comunicação da equipe devido ao checklist pode passar eu vou explicar para vocês qual seria a correlação do checklist do parto seguro com a IAC por exemplo na admissão para que seja verificado de acordo com os critérios da unidade de saúde porque vai depender dos protocolos em cada instituição de saúde será verificado se a mãe tem que ser transferida se o patrograma foi iniciado se a mãe precisa de tomar antibióticos sulfato de magnésio antipertensivos esse item da lista de verificação ele é verificado nos três nos três momentos nos três passos desculpa eu falo passos não pode confundir com os passos da IAC seria as pausas é confirmada a presença do acompanhante se a mãe ou o acompanhante sabem quando pedir ajuda durante o parto se necessário e confirmar se existem materiais adequados para o parto seguro que é muito interessante também que é muito importante essa adição ao checklist do parto seguro a questão da lista de materiais essenciais para o parto seguro então eu grifei em azul o que está relacionado a IAC por exemplo o acompanhante a IAC preconiza a participação do acompanhante em alguns períodos do parto de acordo com o protocolo da instituição e se a mãe e o acompanhante eles é um acompanhante mais ativo eles sabem o que precisa fazer na admissão durante o parto e após o parto a segunda pausa pode passar em relação a antes da expulsão ou da cesariana então é verificado se a mãe precisa de tomar antibiótico novamente se precisa tomar antibiótico sulfato de magnésio antipertensivo confirmação se existe materiais para assistência à mãe ao recém-nascido e uma situação que é vista muito bem pela IAC identificação de um assistente pronto para ajudar no parto que nós da IAC vimos isso como a questão de ter um assistente caso não haja um acompanhante ter uma pessoa que possa ajudar no contato pele a pele e também ajudar a posicionar o recém-nascido no peito logo na sala de parto a terceira pausa pode passar seria em relação a logo após o parto que é verificado através do checklist do parto seguro se a mãe tem sangramento normal se a mãe precisa de tomar antibióticos sulfato de magnésio antipertensivo se o recém-nascido precisa de transferência se o recém-nascido precisa de antibióticos cuidados especiais ou monitorização sobre o contato pele a pele se foi iniciado imediatamente após o parto o contato pele a pele pela IAC nós preconizamos o contato pele a pele imediato e tão logo seja possível e de preferência que seja na duração de uma hora e sobre a amamentação na primeira hora e se a mãe e acompanhantes pedirão a ajuda em caso de sinais de perigo a quarta pauta pode passar por favor antes ou no momento da alta se é verificado ter a confirmação da permanência da mulher na unidade de saúde durante 24 horas após o parto foi até comentado pela doutora Rose Bolinha na questão que é um é um ganho para a mulher nós sabemos disso quando a mulher fica pelo menos 24 horas quando é parto normal porque visto por exemplo na questão da IAC nós vamos poder ter mais certeza que a criança está sendo amamentada está sendo bem posicionada com todo o ambiente da iniciativa hospital no meio da criança se a mãe precisa de tomar antibiótico será verificado também nessa quarta pausa se a mãe tem sangramento anormal se o recém-nascido precisa de tomar antibiótico se o bebê está alimentando se o bebê está amamentando se foi discutido sobre planejamento familiar se foi marcada a consulta do segmento o consulto da mulher a consulta da criança e se a mãe e a companhia irão procurar ajuda se surgirem sinais de perigo após a auto para a mulher e o bebê ou seja tanto a mulher quanto o bebê eles sabem tem conhecimento dos sinais de perigo tanto para a mulher quanto para o recém-nascido após a saída da maternidade do hospital portanto eu fiz uma uma correlação os itens mostrando os itens mais comuns que existem no checklist do parque seguro da OMS a lista original com a IAC e foram encontrados oito itens em relação ao acompanhante assistente pronto para ajudar o contato pele a pele a amamentação na primeira hora a permanência por 24 horas na maternidade sinais de alerta para a mulher e recém-nascido a consulta de seguimento para a mulher e para o recém-nascido e habilidades do aconselhamento aqui foi incluída as habilidades do aconselhamento porque no checklist do parque seguro é recomendado o coaching o acompanhamento do profissional após implementar o checklist do parque seguro e dentro dessas recomendações está o uso das habilidades do aconselhamento que utilizamos de maneira bem ampla na iniciativa hospital da criança então vem as recomendações incluindo duas recomendações que o ambiente do hospital amigo da criança pode ser um fator facilitador para a implementação do checklist do parque seguro da OMS e no Brasil os dois hospitais a doutora Tatiana já mencionou que implementaram o checklist da maternidade escola januário 5 com 340 parques por mês e o hospital universitário Ana Bezerra com 225 parques por mês ambos eles são hospitais amigo da criança e por outro lado os padrões da IAC podem ser podem ser fortalecidos com a implementação do checklist do parque seguro da OMS então são dos dois lados o benefício são dos dois lados tanto na questão de se ter um ambiente favorável na iniciativa hospital amigo da criança no hospital credenciado pela IAC como também no ambiente da IAC esse ambiente ser favorável a adoção e a implementação do checklist do parque seguro da OMS então eu termino por aqui e agradeço mais uma vez pela participação explanação de comparação entre checklist e o hospital amigo da criança muito interessante eu nunca tinha feito essa correlação estou assim encantada com a possibilidade que a gente tem de produção já e às vezes a gente não percebe obrigada por essa oportunidade parabenizo mais uma vez e agora eu queria que nossas palestrantes retornassem aqui para a sala para a gente poder estar fazendo a nossa fala nesse momento de responder as perguntas eu agradeço imensamente a presença de todas espero que todas possam estar conosco Rose está entrando também muito obrigada muito bom eu queria fazer com que a gente pudesse conversar mais um pouco as pessoas aqui fizeram várias perguntas e eu vou estar direcionando para vocês tá bem e a gente vai estar fazendo essa proposição e aí se tiver mais alguma depois eu vou buscando aqui mas eu já peguei algumas que já estavam sendo sinalizadas bem desde o início do nosso momento do evento e eu vou estar trazendo agora neste momento eu só queria que o William eu vou começar com a Rose Molina se ela depois puder abrir a câmera dela seria perfeito se não obrigado Rose come back here eu queria que o William por favor fizesse a tradução da pergunta eu vou fazer aqui e a Rose Molina fique bem direcionada para ela foi a Angela que fez como deve ser a organização para a implementação do parto seguro do checklist do parto seguro essa foi a pergunta hi Rose we have a question from Angela how should the organization for the implementation of the safe birth checklist be do you need me to repeat it or it's okay okay could you repeat it one more time how should be the organization for the implementation of the safe birth checklist how should they be how should be the organization how how can people get together and start as understood perfect yes so we have a lot of resources for implementing the safe child birth checklist we at ariani labs have used a three-phase approach called engage launch and support and i'm happy to go through each of those phases but maybe i'll pause first william for you to translate can you repeat the phases please engage launch and support so in the engage phase it's really important to get all of the stakeholders involved in the checklist to support its implementation so the stakeholders could include hospital leaders district leaders the staff at the facility it's important to start socializing the idea of the checklist and get their support in its implementation a fase de engajá-las eles garantem envolvimento dos stakeholders funcionários do hospital todos que estão os líderes todos que estão envolvidos na implementação do checklist fazer que eles entendam a importância da lista the second phase is called the launch phase and what we recommend is to have a large event celebrating the checklist implementation and so that would be an event at the hospital or facility or clinic including all of the different people who will be using the checklist including nurses doctors any other staff that would be using it to get them all on the same page the checklist is about to be implemented and to celebrate that through a launch a segunda fase é a fase do lançamento a gente comenta tem um grande evento celebrando a checklist uma festa envolvendo todas as pessoas que vão usar a lista os médicos enfermeiros todo mundo envolvido pra todo mundo encarar isso como uma celebração algumas pessoas algumas pessoas já fizeram treinos técnicos como o curso de ajudar o recém-nascido respirar entre outros como parte desse evento 10 horas chamães y r tambem en em v ou en en checklist. Some people I've heard have used WhatsApp groups, so digital groups to help troubleshoot problems in real time. So there are many ways to support ongoing implementation after that initial launch event. E a última fase é a fase de apoio, de suporte, que pode ter várias formas para ajudar as pessoas a continuarem usando a checklist, como, por exemplo, mentores, grupos de WhatsApp, grupos digitais, para ajudar a resolver problemas em tempo real, várias formas para manter a checklist sendo utilizada depois desse evento de lançamento. I hope that it was helpful. Thank you for that question. William, por favor, tem uma segunda pergunta para a Rosemolina. Como vocês fazem para tutoriar a implementação do checklist nos países? How do you do to make a tutorial to implement the checklist in all countries? So ideally, there would be a local champion in your hospital to really be the leaders in terms of implementation. My organization is happy to help support by doing some of these types of webinars and sharing our resources. We recognize that some of our resources are limited in terms of the language translations into portuguese, but we're always happy to share the resources that we have when they're helpful. Ela disse que idealmente seria eleger um campeão, uma pessoa, um representante local no hospital para ser o líder em relação à implementação. Ela falou que o Ariadne Labs tem diversos recursos para ajudar, tem a limitação da língua, mas que pode acessar tudo o que eles têm a oferecer. tem que ver mais, agradeço, por favor. A Cláudia, essa pergunta também foi direcionada à Regina, se ela puder também responder. Sim, sim. Obrigada pela pergunta. Eu reforço o que a doutora Robi Molina falou e acrescento como o nosso contexto aqui é a questão de ter um ponto focal. Nós sempre temos aquele profissional que é mais interessado, que abraça a causa, que não tem hora para... É aquele profissional que chega mais cedo na instituição, sai mais tarde e que gosta de levar as questões, por exemplo, do checklist. Então, assim, eu acho que a principal questão seria identificar um ponto focal na instituição para fazer esse trabalho de tutoria. E usando, como eu mencionei na minha apresentação, né, as questões do aconselhamento, a escuta qualificada, a comunicação qualificada com as habilidades do aconselhamento. Obrigada, Regina. E eu queria perguntar, tá, William, por favor, para a Rose, eu, Cláudia, Messias, qual a maior dificuldade que ela viveu para a implementação do checklist do parque seguro nessas experiências que ela teve desde o início? Rosa, Cláudia is asking you what is the biggest difficulty you have implementing the SafeBirds checklist since the beginning? There are many challenges. I would say the main challenge has to do with the users of the checklist not seeing its value or feeling like it is a burden on them and not a value. And I think that some of that has to do with the fact that the implementation doesn't integrate the checklist into their existing workflow. So many people feel like it's an added burden that they have to do, as opposed to something that actually makes their work easier to do. Ela respondeu que foram muitos desafios, mas ela acha que o principal são os usuários da checklist não vendo seu valor e achando que é um fardo. Que eu acho que isso tem a ver com a implementação não se integrar ao seu fluxo de trabalho atual e sim uma coisa a mais. E as pessoas não vendo que isso, na verdade, faz o trabalho delas ficar mais fácil. Obrigada. 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 Oh, no, I was just going to add that one important example of that is I've heard that in certain countries where they have the documentation, like, the medical record where they have to document all of the vital signs and all of the medical notes that the checklist hasn't been well integrated into that documentation process. And so, it feels like something that people have to do in addition to what they're already doing and so my recommendation for that is to develop an implementation plan that integrates the checklist into whatever the workflow is at the hospital ela adicionou aqui um exemplo importante aqui certos países que tem o boletim médico né que aquele relatório que tem todos os sinais vitais do paciente tal é que o checklist não foi integrado esse boletim então acaba sendo uma coisa extra que tem que ser documentada então a recomendação é procurar integrar a checklist a esse boletim é para não sentir que é mais uma coisa ok tem que tem que eu posso apresentar por favor Regina vontade é vontade uma experiência é dos hospitais lá do Rio Grande do Norte foi ser colocado o checklist online então esse preenchimento online ele facilitou a integração das equipes e houve um aumento também é de 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 preenchimento do checklist uh Regina said that uh in her hospital people use the checklist online so it made it easier to to fill the up thank you william só uma retificação william não é no hospital não no hospital lá do do Rio Grande do Norte do hospital ok it's not her hospital it's the hospitals of Rio Grande do Norte perfeito ok thank you Rose é Cláudia e assim a gente tem algumas perguntas que a gente ainda tá colocando agora aqui na na imagem e aí a gente pode ir respondendo e quero que assim todas as palestrantes se sintam à vontade né porque às vezes podem ter uma pergunta que não tá direcionada a uma ou outra e vocês por favor podem ficar à vontade porque aqui é bem dialogado tá gente vão ficar bem à vontade é tem uma pergunta da Lúcia Trajano né que foi para Regina essa proposta de checklist para IAC a expectativa ou alguma conversa já iniciada com a Kogan né é é Mato Grosso do Sul acredito seja isso não é Ministério da Saúde ou Ministério da Saúde eu fiquei na eu fiquei pode responder é obrigada doutora Lúcia pela 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 pergunta é até o momento não inclusive que na questão do do da IAC aqui no Brasil existe toda essa questão do da versão do do da IAC 2018 e a versão de 2009 e na verdade essa questão de ter essa versão 2018 é uma grande esperança de poder incluir e incluir o checklist né na 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 IAC e como você viu né que é um benefício para a IAC e a gente mas ainda não se dentro ainda não conversa lá com a coordenação da 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 amamentação do Ministério da Saúde tem uma segunda pergunta da Cláudia Godin né gostaria de saber se o campo cuidado amigo da mãe entra no checklist do parque seguro ainda para regime para mim também é o cuidado amigo da mulher amigo da mãe né se ele entra é ele está interligado né quando você tem todo cuidado na questão do parque o parque respeitoso a questão da 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 presença garantir a presença do acompanhante apesar que é lei no nosso país é sem dúvida é o cuidado amigo da mulher o cuidado amigo da mulher ele não não está sendo empatizado na versão 2018 mas o que se fala na versão 2018 que seja se dê continuidade que tem sido feito nos países e aqui no Brasil é é um critério global que é incluído no no na iniciativa hospital amigo da criança juntamente com a questão que é um neonatal que a mulher o pai ou a mãe ele tem amplo acesso a unidade neonatal quando você nascido está é admitido isso é até chamado também a anel IAC né que tá começando um pouco aqui no Brasil também obrigado obrigada Regina eu queria agora passar para uma pergunta para Magda que tá desde o início Magda que esperando tá qual é o caminho para que o checklist do parque seguro seja regulamentado como checklist da cirurgia segura bom essa pergunta me remota lá para 2008 né quando a gente recebeu ali o pacote da do do desafio mundial da cirurgia segura a gente não tava vendo como é que a gente ia fazer para implementar a higiene das mãos né traduzimos o material lançamos no Brasil estratégia multimodal para a higiene das mãos muito bonito né tudo mas como é que a gente fazia para colocar os dois desafios aí para para trabalho né para a vida real e hoje a gente falar disso com muito mais tranquilidade então na iniciativa da do da questão da cirurgia segura a gente teve que trabalhar com projetos piloto então chamamos diversos hospitais né na indicada região para conseguir fazer esse trabalho vimos a imensa dificuldade que haveria no nosso no nosso país não muito acostumado à época a gente trabalhar com checklist de ter alguém de fora da equipe participando da chamada então para a gente foi assim os primeiros testes foram bem catastróficos eu falei gente a situação vai ser pior do que a gente imaginava já precisar de muitos anos aí nesse processo e o que a gente tem visto é que existem serviços que já conseguiram evoluir bastante na questão da cirurgia segura claro que a gente sabe que com a questão da do regulamento né da portaria do Ministério da Saúde criando o protocolo obrigatório da cirurgia segura isso ajudou né as pessoas que não não tinham conhecimento à época dos projetos pilotos ficaram ficaram sabendo por conta da obrigatoriedade do protocolo mas também sabemos que só o protocolo não ajudou nesse processo né ele foi importante para marcar né olha obrigatório existir isso em todos os serviços mas a gente sabe que é importante também ter várias estratégias para que isso funcione então isso eu tô fazendo essa narrativa da questão da cirurgia segura porque o parte seguro veio depois né veio em 2009 começou a falar sobre o assunto em 2015 foi publicado então o formulário e a gente é importante a gente ver o caminho que a gente teve para a cirurgia segura que é de forma ampliada e ver a as diversas características que têm diferentes na questão do pardo a gente tá falando do Brasil nós temos aí uma realidade é do pré-natal complicado da distância entre as mães e o serviço de atenção né maternidade natal do processo é de dificuldade que a gente tem ainda no atendimento neonatal no nosso país né onde estão as UTIs neonatais e esse cuidado de urgência logo após o parto entendemos aqui no nosso país que todos os serviços estão preparados para atender o parto e a gente tem clareza hoje de que isso não é verdade né que a gente precisa ainda melhorar muito na assistência obstétrica que não é todo lugar que dá conta de fazer isso então a gente é só para tentar narrar para vocês o que nós temos aí de 2008 para cá em relação a cirurgia segura e o que que a gente não vai ter que avançar em relação ao parto seguro não digo que vai ser simples tá assim como não foi para nenhum desses processos mas que eles precisam de várias ações uma delas é a governamental né eu acho que a normativa ela é importante da agência nacional de vigilância sanitária do Ministério da Saúde da NS né que já tem um todo um trabalho também a questão do trabalho da parte seguro aí para os serviços de saúde privados mas também temos várias iniciativas que são como essa que estão acontecendo aqui hoje que a gente vai precisar afinar ainda mais o nosso discurso para trazer isso para nossa realidade que ainda ficam nem alguns serviços de saúde que já estão mais sensibilizados de sabe que não é um trabalho simples mas que a gente vai precisar a partir de agora e que bom que veio esse tema para o dia mundial de segurança do paciente desse ano para chacoalhar né a gente viveu aí esses últimos dois anos falando de convite foi aquilo que eu falei no finalzinho da apresentação precisamos olhar para outros problemas e esse é um problema gravíssimo né a gente colocou ali no nosso vídeo 810 mortes por dia envolvendo gravidez e parto 2 milhões de óbitos né no mundo inteiro tanto de feto como neonatal sendo que 40 por cento disso acontece no parto então não é todo o serviço que está preparado para atender ao parto no mundo e no nosso Brasil isso infelizmente não é diferente então a gente realmente precisa a de várias políticas no campo público no campo privado envolvendo também academia e para nos ajudar nesses processos que sejam assim pilotos inicialmente que sejam ampliados cada dia mais para outro serviço muito obrigada Magda e vai continuar com você Magda a legislação específica em procedimentos documentados contém a questão de eventos de risco envolvendo acompanhante hoje infelizmente já não tem né quando a gente fala de evento adverso onde tem um foco exclusivo hoje no paciente dentro dos serviços né a gente tem ali a notificação de incidentes envolvendo então esses pacientes que estão sendo atendidos a gente ainda precisa avançar também para outros lugares uma coisa é o acompanhante que tá lá no nosso serviço também que passa a ser mais um ali dentro daquele serviço hoje não tem legislação e normativa com esse foco obrigada Magda alguém quer fazer o comentário porque ela trouxe aqui o exemplo Magda que era de uma mãe acompanhante de um recém-nascido dentro de uma UTI e ela trouxe o exemplo de uma queda dentro da UTI por isso que ela trouxe essa pergunta porque deve ser várias né situações como essa acontecendo então ela queria ter a ideia se já tem esse pensamento em relação as mulheres mesmo as mães acompanhantes ou mães estão de alta acompanhando seus pequenos recursos recém-nascidos uma outra pergunta aqui é é tem mais uma pergunta que foi direcionada Tatiana tá vou botar aqui então nesse por favor Karine que eu não anotei você marcou aqui fica perfeito peraí já tô colocando aqui Tatiana qual o maior desafio para se manter é para se manter o preenchimento né das quatro partes do checklist do parto seguro em níveis altos por muito tempo então é o o próprio fato da lista né sem quatro momentos distintos dessa assistência ao parto já por si já dificulta um pouco esse preenchimento e assim o maior desafio é que ela é preenchida por várias mãos né vários profissionais envolvidos na assistência né eles precisam fazer esse preenchimento e momentos de do atendimento ao parto que tem dinâmicas distintas então inclusive a gente inclusive tem uma análise que mostra que a adesão ao preenchimento da lista ela varia a depender desses momentos ela é maior na admissão né e na alta então aqueles momentos imediatamente antes e pós né parto são os momentos em que a tem uma menor adesão à lista então assim é é perceptível que há momentos mais difíceis mais críticos para o preenchimento dessas quatro fases né e aí eu faço o link com que já foi colocado pela Rose e reforçado pela Regina da necessidade de ter alguém do serviço né uma liderança que esteja o tempo todo sensibilizando o tempo todo sensibilizando lembrando alertando porque por mais que se faça a capacitação por mais que se faça a implementação mas se esse processo ele não for construído dia a dia sistematicamente periodicamente no serviço isso vai se perdendo né então é realmente preciso ter alguém também do serviço que esteja o tempo todo sensibilizando as pessoas lembrando e essa sensibilização e essa lembrança né tem diversas estratégias que podem ser adotadas o feedback é muito importante a equipe ter significa ter essa essa a resposta desse preenchimento de uma forma significativa através da melhora dos indicadores é extremamente importante né facilita adesão ao preenchimento acho que é isso Karine tem mais alguma pergunta aqui que você tenha visto não mas eu tenho uma pergunta na verdade é que a Regina quer falar mais um pouquinho pode falar fala microfone microfone tá fechado Desculpa desculpa é só uma complementação é uma curiosidade também que o check-list ele foi idealizado na aviação porque na aviação existe todo tem um tem um preenchimento necessário preenchimento antes da partida na partida e no pouso e é eu lembrei dessa questão quando a doutora Tatiana falou que algumas partes ele é deixado sem preencher e isso é é acontece também na aviação há algumas partes às vezes é que não são preenção preenchidas quanto outras partes então Karine qual a sua pergunta então eu fiquei assim bem mexida né e curiosa por eu não ser né eu sou mãe né já tive dois partos mas eu não sou especificamente da área da saúde da mulher então assim é a Magda se eu vou juntar um pouquinho de todas vocês né a Magda trouxe ali a importância né de falar da Anvisa de uma forma integrada aos serviços e as instituições acadêmicas e aí a gente tem aqui a Tatiana a gente tem aqui a Rosi Molina a gente tem aqui a Regina e tem a gente né Cláudia que tá também dentro da academia junto aí com a UFRN também e a gente vem desenvolvendo na verdade um trabalho de integração nessa formação profissional e desenvolvendo produtos processos e serviços baseado na produção do seu conhecimento então eu queria fazer assim uma pergunta quero né na verdade fazer uma pergunta geral é qual é o maior desafio que vocês vivenciam enquanto seja na prática ou seja na própria universidade como a Tatiana na prática como a Regina e a Magda dentro da Anvisa de fazer essa integração porque assim a gente às vezes vê percebe as coisas muito dissociadas e fazer conexões e de fato acontecer um projeto integrado é um dos grandes desafios mas também um dos grandes sonhos né que a gente precisa fazer a gente tem a vivência prática produção de conhecimento aqui e ainda tem a força da instituição como a Anvisa dentro disso então eu queria assim pensar e talvez assim a gente sair dessa noite pensando uma proposta né da gente consolidar essas conexões mas primeiro compreender qual seria o desafio desafio e aí eu deixo aqui no no ar uma possibilidade qual seria a esperança dessa noite né da gente de fato contribuir com essa realidade dura dos números que vocês trouxeram aí para a gente e que a gente tem que sair da teoria e realmente ir para a prática é uma provocação gente Carina Rosemolina também responde por favor eu tô aqui eu tô querendo era exatamente a gente pensar como um todo né e por favor então repete lentamente qual é a pergunta para o William passar para ela por favor primeiro eu fiz uma reflexão sim a importância então lá é diante da qual é a importância consolidada da prática né a prática assistencial da produção de conhecimento na academia né nas universidades e os órgãos e as instituições enquanto força reguladora e de implementação quais são os maiores desafios para conseguir integrar conectar juntar juntar e fazer acontecer desculpe William a conectar se diz é todas as universidades instituições e a prática né exatamente ok um so she's asking uh given the consolidated importance of care practice uh the production of knowledge in universities and universities and institutions uh what are the biggest challenges to connect all of those you want me to repeat uh sure sure go ahead and repeat one more time okay um given the consolidated importance of care practice the production of knowledge in universities and uh governments institutions uh uh what are the biggest challenges to connect all of those uh that's a great question i think to be honest one big challenge we've run into is identifying appropriate funding sources for the work i think that there are wonderful collaborators both in academic universities in hospital settings and in the government but sometimes the biggest challenge in bringing them all together is not so much the individual interest but identifying a funding source to support the work uh o aloha o que é uma ótima pergunta ela falou que o desafio principal é encontrar fundos apropriados né o maior desafio não é o interesse individual de cada um deles e sim é encontrar fundos apropriados para para poder trabalhar Se tem algo mais que ela queira complementar, William Do you have anything more you want to add? I would just say that to address that challenge it's important to ideally work together among those three sectors, as you mentioned the universities, the health system or the hospitals and the government to create a strong proposal for funding because I think that there are foundations and even sometimes public sources of funding to support this work particularly to improve quality and safety so if you can bring together partners in all of those sectors I think you would have a much stronger proposal for successful funding for sustaining the implementation She just reforçou to work in all these three sectors together it's important to create a good fund if you can bring partners in these sectors you can improve the conditions of the sectors Thank you Thank you Quem quer responder essa pergunta Eu quero complementar Eu quero complementar A curiosíssima de Karine, né Que foi lá no fundinho e... Karine colocou a questão de prova, né Pra gente responder aquela mais fácil É pra gente pensar juntas É por isso Então, eu acho que essa questão A questão dos que o Ouse traz é importante Mas eu acrescentaria Sensibilizar as lideranças As pessoas que estão nos cargos Que decidem, né E assim Jamais teremos pensamentos iguais E não é isso que a gente quer Mas eu acho que a gente tem que trabalhar junto Com o objetivo em comum Cada um no seu espaço Mas com o objetivo em comum E juntando esforços, né E às vezes Você tem que abrir mão um pouco Do que você acha Do que você pensa Em função desse objetivo em comum Então eu acho que Sensibilizar as lideranças As pessoas que tomam decisões É importantíssimo Eu fico sempre me colocando No papel da academia, né Enquanto docente, pesquisadora E às vezes A gente quer fazer mais, né E assim Não depende só de nós A gente precisa que o serviço faça Foi um exercício super interessante A participação nesses anos Junto ao ABE, junto ao MEGEC Porque a gente sempre ficava Nesse movimento Olha, vamos estimular Mas não somos nós que vamos fazer Tem que ser eles a fazer Então E às vezes As pessoas que estão na ponta Na assistência Tem boa vontade Querem fazer Mas às vezes tem alguém Na gerência do hospital Que tem uma certa dificuldade Em compreender Aquela necessidade Da mudança Enfim Porque mudar processos de trabalho Nos serviços de saúde Não é assim tão fácil, né Vamos A gente sabe que não é fácil A gente tem dificuldade Em mudar nosso processo de vida Então a gente tem que entender isso Mas eu acho que é isso E aproveitar espaços como esse Aproveitar a Magda aqui Representando a Anvisa Aproveitar a Regina Que traz as experiências anteriores Dela, Rosmo Então eu acho que é isso Não é um trabalho A pergunta é de prova Porque a resposta não é fácil E nem é simples É uma resposta complexa Que tem que ser A cada dia Construída E aproveitar as oportunidades Que a gente tem Acho que é isso Perfeito, Tatiana E vocês? Bem, eu acho que já comecei A falar um pouquinho Da nossa experiência Com outras propostas E outros desafios Que chegaram Eu acho que aqui Por exemplo Nessa conversa Tenho eu ali da Anvisa Que estou tentando fazer Nosso tijolinho lá Tem gente aí participando Que é do Ministério da Saúde Participou aí com algumas perguntas Eu acho que as pessoas Elas têm que ser tocadas Em algum momento Para esse problema E temos que insistir O doutor Zanito Botou ali na pergunta E é isso aí A gente tem que insistir Nessas demandas Hoje lá na Anvisa A gente trabalha muito Como catalisador De iniciativas Então a gente tem Pensa muito e sonha muito Mas precisa de mãos Precisa de gente Nesse processo Nesse Brasil Desse tamanho Então assim Eu quero dizer Que eu estou bastante Sensibilizada A nossa equipe Há vários anos Tem aí trabalhado Com manuais Com materiais Para ajudar nesse processo Mas a gente precisa avançar Então assim Só para dizer Que a gente está Realmente à disposição Tenho certeza Que existem estados O DF Que está bastante sensível Também a esse tema E que a gente precisa Realmente sentar agora E conversar Num projeto nacional Que vai começar pequeno Tá gente Vou só avisando para vocês Que não adianta sonhar Com uma coisa muito gigante Primeiro que nós estamos No meio Tentando sair De um sufoco Que a gente ainda está Tentando apagar Alguns foguetes Alguns fogos por aí Então a gente precisa Começar pequeno Mas bem desenhado E bem amarrado Com a previsão De aumentar isso aí Nos próximos anos A gente já está Na fase 1 agora Que é da sensibilização Então a gente já está Bem sensível É chamar muitas pessoas Agora para a gente Poder conversar Chamar as universidades Que já estão mais Interadas aí Já estão trabalhando E precisamos de Cabeças e mãos Para ajudar nesse processo De preferência Pulverizadas aí Pelo país Porque a gente precisa De gente do norte Do nordeste Da região sul Da região sudeste Ser região centro-oeste Para nos ajudar Nesse processo E conte conosco Só para dizer Que o que a gente Precisa agora É fazer esse desenho Para que o nosso país Evolua Entendendo as fragilidades E as dificuldades Que nós temos No nosso Brasil De este tamanho Mas assim Não desanimemos Dá para fazer A gente já conseguiu Avançar imensamente Na questão da segurança Do paciente no Brasil Eu entrei na agência Em 2006 2006, 2007 E o que a gente Já consegue ver hoje Eu fico bastante Esperançosa Com iniciativas desse modelo E acredito muito nelas Acredito na colaboração Acredito em iniciativas Dessa forma No nosso país Começando pequeno E pensando Daqui a alguns anos A gente está Colhendo frutos Bem importantes Muito obrigada Magda Estou adorando Magda Sua presença Sua possibilidade E a sua fala De sensibilização É o que a gente Precisa ter agora Pensar no assunto E a proposição E o objetivo De seminar Foi isso Trazer o assunto Para que as pessoas Pudessem conhecer Falar um pouco E pensar Em contribuir E colaborar com a gente Nesse momento É importante Regina Alguma fala Que queira contribuir Eu acho o seguinte Eu penso o seguinte Que são desafios Nas três e sérias No domínio político No domínio de programa No domínio de coordenação Quando se fala Do domínio político Caso com o que a doutora Rosa Falou na questão De financiamento Para programas Quando se fala Em coordenação Fala-se em liderança Pessoas conscientes Que são lideranças Que têm conscientização Dos benefícios Do checklist Que é parte segunda E quando se fala Em programa De incluir o programa Em várias partes Em várias Integração Com outros programas Também E quando a questão Na parte técnica Eu vejo Uma questão De recursos humanos Também Que vai aí Na parte de programa Que pode ser uma parte De programa De coordenação Recursos humanos Que muitas vezes O profissional Vai achar Que Pensar Que é mais um Mais um programa É mais um Um fardo Mais uma Mais uma lista Que temos que preencher Mas que na verdade Vai Facilitar Além de facilitar A vida desse profissional Ela vai Ela vai Melhorar A qualidade De assistência Que vai impactar Na saúde Da mulher E da criança Muito bem Regina Eu acho que São vários fatores Que a gente tem Que estar Remodelando Essa questão Do RH Do profissional Da formação Isso é o primordial Neste momento A gente que está Na academia A gente que está Naquela questão De formação De entender Esses espaços Precisa também Ter um outro Composto Compor Com esse grupo Porque as vezes Os profissionais Vão para a ponta Sem nenhuma Perspectiva De conhecimento Prévio Então ele acaba Não se Não querendo apoiar Porque ele não vê Aquilo como valor Então isso é importante A gente estar trazendo Estimulando Incentivando Essa reflexão Desde a formação De todos os profissionais É multiprofissional Não é uma questão Muito única É importante também Transitar Em todos os Passos profissionais Para que todo mundo Tenha esse valor Karine Respondi A tua pergunta De prova Ou ainda falta Ah gente Não faz isso Não foi a intenção Foi para pensarmos Juntas A gente sabe Que esse momento É um momento Da gente poder conversar Nós estamos Muito distantes Então a gente tem que usar Essa tecnologia A favor E essa oportunidade Porque esses encontros Virtuais O webinar O papo seguro Tudo que a gente faz Aqui no lado Qualitseg UF É uma tecnologia De aproximação Uma tecnologia social Uma tecnologia Educacional Então essa oportunidade De fazer De mostrar também Para as pessoas Que nada é simples Que temos desafios Mas que também A gente sem fazer nada A gente também não faz Nada de fato Pelo menos pensar E começar Uma proposta É o início Então mesmo que os desafios Sejam longos E que demorem Mas que vale a pena Na verdade A gente sonhar E acreditar Que a gente pode chegar Em algum lugar Eu tenho certeza Fazer mudanças Um link De uma nuvem De palavras Que eu vou compartilhar Com vocês Que é a expressão Deles Quanto ao nosso evento Então eu vou Espelhar aqui Vocês podem Continuar falando Eu só vou colocar Para vocês Acompanharem Essa evolução Das palavras Tá bom? Eu queria Agora que vocês Fizessem Os comentários finais Fiquem à vontade William Peça para a Rose Molina Para poder fazer Os últimos comentários Alguma coisa Que ela queira colocar Para a gente estar Conduzindo para as finalizações Do nosso evento Toma vindo? Sim Ah tá Rose Se você tem Algum final Comentos Seja livre De fazer Obrigada Sim Eu só queria Obrigada Por me convidar Para este Maravilhoso Webinar E é tão Excitivo Ver Toda o trabalho Que está acontecendo Trouxe o país Em avançar A lista de crianças Então Estou tão Trata De estar aqui Obrigada Por me convidar E espero Que nós Fiquemos Em contato Obrigada Muito 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 emocionante Estar aqui Que agradeço O convite Espero que a gente Passe continuar Falando Sobre A implementação Do Checklist Do Parto Seguro E agradece Por ter sido convidada Muito obrigada Rose Muito bom Tatiana Por favor Ah Eu também Quero expressar Minha alegria Foi muito bom Foi sensacional Ouvir cada um Ouvir cada um De vocês Estar aqui Compartilhando A experiência Que a gente Tem tido E dizer Que estamos À disposição E estamos Firmes e fortes Para continuar E Tentando E Nem sempre acertando Mas tentando Melhorar a qualidade E a segurança Materna E neonatal Muito obrigada Pela oportunidade Muito bom Obrigada Tatiana Por favor Magda Só agradecer Imensamente Pelo convite Estar aqui com vocês Essa noite As apresentações Foram maravilhosas Foi um imenso prazer Ouvi-los Conhecê-las Conhecer o trabalho Que vocês têm desenvolvido Há 10 anos Na UF Parabéns E estamos aqui À disposição De vocês Da academia Dos serviços de saúde Que querem melhorar Também estamos aqui À disposição Para fazer Essas redes Essas redes Elas são importantes Porque a gente pega Pequenos esforços E transforma Numa grande ação E o que a gente precisa No nosso país Então agradecer muito Por essa oportunidade E deixar um grande abraço A todos Principalmente Dos serviços de saúde Que têm enfrentado A loucura Que nós temos vivido E continuam Até quase Nove e meia da noite Ainda querendo saber Como pode melhorar O trabalho Que tem sido desenvolvido Então parabéns Um grande abraço A todos os profissionais E a todo mundo Que participou Do webinar Muito obrigada Obrigada Magda Regina por favor Obrigada doutora Cláudia O que eu posso falar Que todas as palavras Expressadas Pelos participantes São as mesmas palavras Que eu poderia Me expressar São todas essas Foi também Um aprendizado Estar aqui com vocês E espero que eu Segui lá É o primeiro Brasil Mas que seja Entre muitos Que vão Que vão vir Nessa trajetória Para implementação Para a disseminação No checklist Que vai seguir E vão vir Então muito obrigada Muito bem Muito obrigada A todos Eu estou aqui Sentindo aquela Sensação De dever cumprido Iniciando um grande Caminho E vejo que Esse webinar Não se esgota Aqui Ele foi o primeiro Passo De um momento E de um Um caminho Que estamos trilhando Em rede E em parceria Eu agradeço Mais uma vez Tatiana Rosendo Zenilton Gama Do Quali Saúde Parceria Que vai durar Muitos anos Eu estou muito feliz De estar com vocês aqui Traçando isso Desenvolvendo isso Trazendo para o Rio de Janeiro Esse movimento Essa estimulação Essa sensibilização Regina De Belo Horizonte Trazendo todas as suas Expertises Essa forma De trazer Esse carinho Nessa condução E eu agradeço Mais uma vez O grande aprendizado Que eu tenho com você William Por favor Rose Muito, muito obrigado Por oportunizar Estar conosco Aprender com a Ariadne Labs Fazer com que a gente Possa estar integrando E conhecendo experiências Tão exitosas Que vocês desenvolveram E você oportunizou Estar com a gente aqui hoje Por favor, William Claudia Muito obrigada Por estar aberta Para a conexão Estar aberta Para conversar Para ser tão receptivo Diretamente De Massachusetts Contribuindo Para o nosso Webinar Hoje E eu também would like Não se preocupe Não se preocupe Eu vou traduzir As palavras Mas eles Tirem Então não se preocupe Não se preocupe E é isso Ela está agradecendo Você realmente Muito O William Diz para ela Também Que eu quero Mandar um beijo Para a Eliza Está aqui No destaque Conosco Mas a Eliza Sempre foi Queridíssima Muito carinhosa Sempre cordial E um beijo Muito grande Para ela Eu queria que ela Tivesse aqui Mas eu agradeço Ela também De coração Por favor She's also Sending Some Some kisses In Brazil We call it Kisses To Eliza She says That She was She was Very important To To our Connection To be here Today To the Webinar So she Thanks her As well Thank you Very much Thank you So much I'm so Thrilled That this Connection Has worked Out And I'm So Grateful To be Here So It was Lovely Being With You All And I will Send to Eliza Your Best wishes And greetings Thank you Thank you Ela falou Que eu estava Muito emocionada De estar aqui Que a conexão Chegou a isso Chegou aqui No Webinar Se consolidou E falou Que vai mandar Seus beijos Para a Elisa Ok Muito lindo Então Karine Podemos Despedir Eu agradeço A presença De todos Fiquei muito feliz Com as falas Com as manifestações Com a sensibilidade Que esse webinar Conseguiu Transmitir Para vocês É isso Que a gente Quer Pensar Produzir Estar juntos Construir Uma condição Melhor Para o parto E nascimento Das mulheres Aqui no Brasil É isso Que a gente Tenta E vai conseguir Fazer Com essa rede Que a gente Está construindo E é isso Que a gente Propõe Aqui E é o que A gente Quer Que as pessoas Transitem Disseminem Falem Discutam Traga Possibilidades Vamos discutir A gente Precisa mudar A gente Não pode Ficar Mais Sentindo Que Isso Não pode Ser feito A gente Precisa Estar Se modificando Agradeço A todos A presença Karine Agradeço A você A possibilidade De estar aqui O Lávio Qualissegue UF Trazendo Essa temática Que é A paixão No meu coração Há anos E eu não poderia Deixar De Falar E garantir Para as pessoas Que ainda Não possuem Esse conhecimento Esse momento Tão importante Tão Assim Sensível Para mim Para falar Da mulher Da família E do recém-nascido Muito obrigada Mais uma vez O Lávio Qualissegue UF Então eu encerro Com muita gratidão A todas vocês Nosso espaço Está aberto Para todos A gente faz Histórias Com vocês E vocês Hoje estão Fazendo parte Da nossa história Do Lávio Qualissegue Dos 10 anos Muito grata De verdade Obrigada Pela disponibilidade De estar aqui Nesse templo Um da noite Uma obrigada Sem palavras E a gente Encerra essa noite Com um brilhantismo Muita gratidão E esse material Vai ficar disponibilizado Nas nossas redes sociais E com certeza Será muito utilizado Como uma ferramenta De aprendizagem Muito grata A todas E a gente Encerra E agradece A participação De todos Que estiveram Presentes Até agora Conosco Muito grata E uma boa noite Um último agradecimento Muito obrigado William Mais uma vez Estou aqui Do nosso lado Eu ia fazer agora Mais uma vez Muito obrigada Eu queria também Agradecer O nosso apoio técnico Maravilhoso William Filho da Cláudia E também E também agradecer A Carice E a minha filha Que está aqui Nos vestidores Também dando apoio Na verdade Nós somos mães E filhos Aqui juntos Trabalhando Muito obrigada A todos E a gente termina Com essa imagem Da nossa palavra O grupo projetou As palavras Então acho que A gente saiu daqui Com a missão cumprida Grata a todos Pela participação E até breve Até breve Obrigada Boa noite Até a próxima Tchau, tchau